Chegamos, que maravilha, está no ar o segundo episódio do nosso Santo Flow Podcast, podcast católico 100% presencial, ao vivo e semanal e para você que nos acompanha, que alegria ter você com a gente, que honra ter você aí do outro lado acompanhando o segundo episódio do nosso Santo Flow Podcast, a nossa proposta é semanalmente trazer para você que nos acompanha vidas que nos aproximam de nosso Senhor, que nos aproximam de Deus, por isso que se chama Santo Flow, uma santa conversa, é uma movimentação dentro de nós, está no ar mais um Santo Flow para você, hoje recebendo diretamente de Paraupebas Pará, da Diocese de Marabá, o nosso querido Padre Patrick Fernandes. Padre Patrick, seja bem-vindo ao Juazeiro do meu Padim, seja bem-vindo ao Santo Flow Podcast. Sua bênção. Deus abençoa, amém. Para mim é uma alegria poder estar contigo, Guto, de maneira especial falando para este povo lindo aqui do Cariri, de todo o Brasil também. Me sinto lisonjeado de verdade de fazer parte desse momento bonito e espero que essa conversa contribua na vida de todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Que maravilha, Padre. A honra é toda nossa, que alegria enorme. Eu quero falar para você que está nos acompanhando e pedir para você um favor, uma caridade. Pega agora o link do YouTube, faça a sua parte. A história do Padre Patrick, a vida dele vai nos ajudar muito, muito. Vai ser uma conversa muito especial, a gente está começando agora. Vai ter aí uma horinha de conversa para a gente conhecer um pouco mais. Pega o link agora da nossa transmissão do YouTube, copia e cola nos teus grupos de WhatsApp, lista de transmissão, grupo no Telegram, lista no Telegram, cola para todo mundo e diz assim, entrevista com o Padre Patrick ao vivo no Santo Flow. Está certo? Vai lá, faz isso agora. Está certo? E outra coisa que eu queria pedir, faz um print da tela agora, está bom? Eu queria pedir aí para a produção aparecer, eu e o Padre agora. Faz um print da tela, isso agora. Pronto, faz um print da tela e aí você vai ter agora, faz o print, coloca no Instagram e marca o Padre Patrick e o Santo Flow Podcast. Santo Flow Podcast, como está aqui na tela. Santo Flow, F-L-O-W, Santo Flow Podcast e aí você vai marcar a gente e dizer, corre lá, está ao vivo, Padre Patrick está ao vivo, vai contar a vida dele, vamos lá e chama todo mundo. Mas não esquece de copiar o link e colocar no WhatsApp, Telegram, manda para todo mundo, está bom? Esse anúncio, essa fofoca santa que o Padre está aqui contando a vida dele no Santo Flow Podcast. Pelo menos se ele não sabia que ia contar, agora ele está sabendo. Ô Padre, o senhor hoje é padre em Paraupebas, no Pará, mas é do Espírito Santo, né? Conte aí, de onde veio o Padre Patrick? Nasci na cidade de Colatina, mas nasci em Colatina porque minha mãe tinha medo de me ter lá na minha cidade mesmo, Santa Tereza. Certo. Não tinha muitos recursos. Santa Tereza também no Espírito Santo. No Espírito Santo. E eu morava no interior de Santa Tereza. Meus familiares são de um lugar chamado Santo Antônio do Canaã, mais conhecido como Patrimônio, aquele lugar maravilhoso, lindo, que eu amo demais. Então, eu passei o primeiro momento da minha vida, principalmente a minha infância, lá neste lugar de Santo Antônio do Canaã. É uma zona rural de Santa Tereza e está igual. Desde quando eu saí de lá, não muda nada. Aquele lugar é sempre as mesmas casas, tudo. E são as melhores lembranças que eu tenho da minha infância. Estão ali, naquele lugar. Depois minha família migrou para o Pará. E aí fomos para o Pará, que é outro lugar que eu amo. Com que idade o senhor foi para o Pará? Primeira vez que eu fui, eu deveria ter uns nove anos. Sim. Mas depois eu retornei ao Espírito Santo, fiquei mais um tempo e depois voltei de volta para o Pará. Os meus pais são separados, então meu pai mora no Espírito Santo, minha mãe no Pará. E eu fiquei indo e vindo por um tempo, até eu fixar de vez lá em Marabá, no Pará. Que maravilha. O senhor foi convidado já para várias entrevistas, vários programas de televisão. E quando o senhor recebeu o convite do Santo Flow, alguma coisa aconteceu dentro do senhor para viajar vinte horas de voo, para vir aqui ao Juazeiro, ao vivo, para essa entrevista. A gente agradece de coração, padre, a bondade. Mas por que o senhor aceitou? Em primeiro lugar, eu quero que o meu ministério, o fato de eu ser padre, que tenha visibilidade. Eu não sou nenhum influenciador digital. Então eu quero fazer com que programas de TV, podcasts, venham a somar ao meu ministério e que eu possa contribuir desta forma. Eu não me sinto ainda psicologicamente, eu acho que preparado para programas que não tenham esta finalidade religiosa. Isso pode um dia acontecer. Mas no momento eu penso que o meu objetivo é falar do evangelho. Eu preciso fazer com que o evangelho seja conhecido de verdade. Então o seu convite primeiro me trouxe a possibilidade de conhecer Juazeiro do Norte, que é uma cidade nacionalmente conhecida pela sua religiosidade. Sim. E a religiosidade do povo é algo que me toca profundamente. E segundo também pelo espaço que a gente tem aqui de falar de Deus, de falar a respeito daquilo que nós cremos, da nossa fé, que é algo tão importante, tão bonito. Então esses convites eu valorizo muito. E de fato foi o primeiro que eu recebi neste âmbito religioso. Eu já tinha recebido vários convites a nível nacional, mas ainda não me sinto pronto para isso, porque eu acho que não é o objetivo do trabalho com a internet e tudo mais. E por isso que eu estou aqui muito feliz. Eu já devo ter engordado uns quilos de tanto que eu comi aqui esses dois dias, mas estou feliz e realizado, porque o povo nordestino tem uma singularidade. Ele é diferenciado mesmo. É um povo que precisa ser estudado. Principalmente por causa da beleza, não é, padre? Tem as exceções, como o Guto, mas a grande maioria sim. A grande maioria sim, não é, padre? Obrigado. O padre, a paróquia de chão, realidade de cidade, tem muitas paróquias de realidade rural. Como é que é lá? O padre Patrick vai para o sítio, vai para a comunidade 10, 15, 20 quilômetros de distância. Como é que é? 15, meu filho. Eu moro na Amazônia, entendeu? A comunidade mais longe que eu tenho é 104 quilômetros da matriz. Meu Deus! Quantos quilômetros de chão, de estrada de chão? 100 quilômetros de estrada de chão. Pega os quatro da cidade, o resto... Passam umas três horas para eu chegar lá. É estrada de chão, no mínimo, né? Vai ter o tempo da chuva e tudo mais, que vai mais ainda. Lá no Pará, é costume, as paróquias, os padres andarem de caminhonete, de carro traçado. E às vezes as pessoas... Hum, o padre andando aí de caminhonete. Exatamente, né? É por este propósito, porque tem lugares que só vai com carro traçado mesmo. É uma realidade muito difícil, né? São comunidades muito distantes e a gente vai dar assistência a esse povo lá também. Às vezes anda isso tudo, reza a missa lá com umas 5, 6 pessoas, mas tem que fazer da mesma forma como a gente faria se estivesse celebrando lá na matriz com a igreja cheia, porque aquelas 5 pessoas que estão ali, elas estão ali para absorver alguma coisa e para se encontrar com Deus. Então, não posso, depois dessas 3, 4 horas de viagem, chegar lá e manifestar um cansaço ou simplesmente uma não vontade, né? De estar ali. Preciso fazer com que aquelas 5 pessoas sejam tocadas de alguma forma, pelo amor de Deus. Ô padre, no primeiro episódio, o compadre Gabriel tinha bolacha, amendoim, tinha bastante coisa aqui. Mas eu sei que o senhor não gosta dessas coisas, o senhor é fit, né? Aí a gente trouxe castanha, uva passa, essas coisinhas aqui. Achei que era de enfeite, aí pode comer. Não, o senhor pode comer à vontade. Entendi. Eu já falei para o senhor, inclusive, isso, né? Esse um foi horrível. Quero registrar que antes a gente... Não, calma. Não, você me negou comer castanha, falou que era para a hora do programa. É porque o senhor estava indo com muita sede ao pote. Comi duas. Da próxima vez que eu vim, eu vou trazer um saco dessa aqui para você, que tem lá muito no Pará, entendeu? É, mas agora pode comer. É até bom que a gente se sente melhor. Mas eu acredito que depois desse olho gordo que você colocou em cima, eu estou com medo de passar mal. Então deixa aí, que depois se a gente fome, eu como. Não, o senhor pode comer à vontade, viu? Fique à vontade. Mas assim, estão dizendo aqui que são oleaginosas. Eu não sei nem o que é isso, padre. O que é? Deve ser isso aqui, né? O que é? Oleaginosas. Deve ser. Eu conheço essa, que é a caçanha do Pará. Não é a caçanha do Brasil, é a caçanha do Pará mesmo. O que é isso? Vai roubar nossos direitos? Isso aqui é o quê? Isso aí não. É um negócio aí. Que é do caju. Castanha de caju, da terra do padre Rony. Exatamente. Certo. É. Tá bom, vamos fazer isso mais não, né? Isso não é relevante, né? Em homenagem ao senhor. Não saí do Pará para vir aqui falar de castanha. Não, de jeito nenhum. Mas eu, padre, eu estou fit em homenagem ao senhor. Que ama crossfit, ama acordar cedo para ir na academia. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas vamos lá. Opa, de onde surgiu a vocação? Como foi a primeira experiência? O primeiro dia, assim, aquele estalo? Eu acho que eu quero ser padre. As pessoas às vezes pensam que eu sempre fui uma pessoa religiosa, de missa e tudo mais, e não é. Então eu não tive uma infância religiosa. Eu não tive esse contato com a igreja quando eu era pequeno, criança, adolescente. A primeira experiência que eu tive com Deus, eu tinha 18 anos, que foi no encontro que eu fiz, chamado Segue-me, que mudou a minha vida completamente e a maneira de eu ver as coisas. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu era uma outra pessoa antes desse encontro. E foi nesse encontro que eu me encontrei com Deus. Foi a minha experiência com Deus, única. Eu nunca mais tive outras experiências com Deus. A gente sempre tem que buscar isso todos os dias, esse encontro com o Senhor, mas aquela foi única. Mudou a minha vida de verdade. Então eu saí dali com propósitos e esses propósitos precisavam ser alcançados. Eu queria fazer tudo aquilo que Deus havia colocado no meu coração. E não tinha naquele momento, naqueles três dias de encontro, pensado em ser padre. Ainda não tinha pensado, porque não era uma realidade, não era alguma coisa que ocupava o meu coração. Enfim, não era algo que eu pensava. Mas eu fui conversar, confessar com o padre que organizava esse encontro em Marabá. E eu queria trabalhar na igreja de alguma forma, em alguma pastoral, em algum movimento. Eu queria muito música, mas desde sempre Deus mostrou que não era esse o caminho. Então eu queria me colocar à disposição. E o padre, então, me convidou para fazer essa experiência vocacional. Eu não entendia bem o que era, mas eu me coloquei à disposição porque eu toparia qualquer coisa naquele momento. E foi eu que o fiz. Logo eu estava morando lá com ele, fui para o seminário muito jovem também. E eu fui me descobrindo aí no seminário ao longo dos anos. Eu fui tendo essa certeza de que Deus colocava no meu coração o sacerdócio. E me sinto muito realizado pela escolha que eu fiz há oito anos atrás. Que bom. Puxa um pouquinho mais o microfone para cá, para o senhor ficar... Para o seu lado ou para o meu? Não, para cá. Para a gente ficar de frente. Você quer ficar me olhando, né? Porque não tem de frente com o Gabi, que é de frente com o Guto Brad Pitt. É. Pessoal, nós chegamos a mil pessoas online. Então, eu queria pedir para você o seguinte. Pega o link do YouTube, vamos duplicar esse número. Vamos fazer com que a vida do Padre Patrick seja vista hoje, ao vivo. Pelo menos, duplicar, triplicar esse número. Se você copiar o link do YouTube e jogar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, lista de transmissão, grupo da paróquia, grupo do CrossFit, grupo de amigos, grupo da academia. Diz, olha, o Padre Patrick está contando a vida dele ao vivo agora, no Santo Flow. Tá bom? Queria pedir uma coisa. Ajuda muito o teu like. Fecha agora, se você está no celular. Fecha agora com um xizinho nos comentários. Vai aparecer um legalzinho. Dá lá o legalzinho, que ajuda com que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Tá certo? Tá combinado assim? Vamos lá. Faz isso aí. Ajuda para que a gente possa duplicar esse número, para que outras pessoas possam ter acesso aqui. E o Padre Patrick está comportado. Estão dizendo aqui, Padre. Eu sou. É? Claro. Tá bom. Pronto. Vamos lá. Agora, ajeitou o microfone para olhar mais para mim? Certo. Olha, porque o senhor é uma beleza única. O senhor falou que, de pequeno, não tinha muita vivência de igreja. Ou, produção, tá bom assim? Ou, Padre, vira mais um pouquinho para lá. Como é que está aí, Marquinho? Está beleza? Pronto. Está aí, beleza. Está bom. Está bom demais. Pronto. Dá para não dar uma hernia de disco aí. Ô, Padre, o senhor acha que, mesmo que o senhor não tivesse pensado, Deus já trabalhava dentro do senhor essa vocação, mesmo quando o jovenzinho, criança, porque eu fiquei sabendo que um dia o senhor foi entrar na igreja e tirou as sandálias, tirou as sandálias para entrar na igreja e pensando que tinha que entrar descalço. Com que idade foi isso, Padre? Ali já era Deus fazendo, não era? Estudando a minha vida, né? Não, ali já era Deus fazendo, não era? Como foi isso aí? Depois que eu comecei esse processo vocacional, eu comecei a pensar em momentos da minha infância, que eu acho que já era o agir de Deus na minha vida, né? Eu ia esporadicamente à missa, apesar de não entender muita coisa, né? Eu queria saber quem era essa tal de Osana, que o povo cantava tanto, né? Então, eu ia. Mas não era algo comum, né? Mas eu, assim, refletindo, trazendo as memórias da minha infância, eu fui percebendo alguns sinais de Deus, principalmente livramento, sabe? Eu comecei a entender que Deus evitinha um propósito na minha vida. Eu tive algumas situações, assim, na infância de livramento, de morte mesmo, assim, que tinha tudo para morrer e não morrer. O senhor era muito danado, muito levado? Sim, eu cresci rodeado de primos, né? Então, a gente fazia umas loucuras, às vezes, assim, que, enfim, parece que Deus ajuda bêbada e criança, né? É verdade, é verdade. Que não acontece as coisas. Concordo. Então, assim, eu fui trazendo, assim, esses momentos da minha vida que eu já percebia. Mas eu tinha uma característica, Guto, né? As pessoas próximas a mim sabem disso. E eu mantive isso de ser uma pessoa extremamente, assim, uma criança extremamente generosa, né? Olha só. De, assim, de me sensibilizar com as pessoas, de alguém que estava doente, alguma coisa, de dividir aquilo que eu tinha e tudo, né? Eu até falei sobre isso na missa de domingo passado, que, às vezes, a gente vai percebendo nas crianças como serão os adultos, né? Tem crianças que elas são extremamente generosas. Você já vai percebendo desde pequena. Você dá um pacote de biscoito, ela sai distribuindo para todo mundo. Ela tem dó do outro, né? Você vê alguém machucado, ela passa a mão, dá um beijinho na pessoa. Já tem outras crianças que elas são o oposto. Então, elas não dividem a comida com ninguém. Elas batem nos outros coleguinhas. Acho que aí entra o papel dos pais também, né? De intervir, de explicar a necessidade de olhar para o próximo e tudo mais. Então, eu fui essa criança muito generosa, assim, que é como os outros costumam falar, né? De boba, de besta, né? Uma criança ingênua, assim, e eu fui percebendo que isso refletiu muito na minha vida adulta também, no meu ministério. Eu acho que o servir a Deus, ele precisa ser uma renúncia de si para o outro. Quanto menos eu for, mais será o outro. E quanto mais eu conseguir fazer essa renúncia, amar é isso, né? Um sacrifício, uma oferta, mais eu consigo fazer com que as pessoas se encontrem, né? Elas se inspirem e tudo mais. E acho que isso sempre existiu na minha vida. Eu sempre busquei fazer isso. Mas que idade o senhor tinha quando tirou as sandálias para entrar na igreja? Ah, eu deveria ter uns 5, 6 anos. Do nada o senhor pensou que tinha que entrar descalço. É, eu achava que eu tinha que entrar descalço porque, eu não sei, parecia ser... Porque é assim também. A minha mãe, ela, quando estava limpando a casa, a qualquer momento, a gente tinha que tirar o sapato, o chinelo, quando a gente fosse entrar em casa, né? Então, eu entrava em casa descalço, né? Porque, para não sujar essas coisas todas. Então, eu entendi a casa como esse lugar que a gente tinha que zelar e cuidar. E, quando eu ia à igreja, também eu tinha essa noção de que era um lugar como a minha casa, que eu precisava respeitar, não podia sujar essas coisas. Ô, padre, logo no início, no primeiro ano de idade, o pai do senhor separou da mãe. Separaram. Logo no início. E é uma realidade muito presente na vida de muitas pessoas. Logo no início, ali na primeira infância, como se chama, não é? A separação dos pais, o pai vai embora. E como foi para o senhor? Porque isso é uma realidade que muita gente que está assistindo pode ter vivido e tudo. Isso influenciou, talvez, na personalidade? Quais foram as marcas, as principais que ficaram no senhor? De logo no início, ali, ou o senhor o levou tranquilo, foi sossegado? Como que foi? Todas as feridas já estão cicatrizadas. Não existe mais nenhuma ferida em relação a esses assuntos que ainda doem em mim, que ainda sejam causa de trauma ou alguma coisa. Mas resultou. Eu acho que eu vivi, cresci com sérios problemas de convivência, não só com o pai, mas com a mãe também. Deus mudou todos nós. Deus mudou meu pai, Deus mudou a minha mãe, os meus irmãos. Então, a nossa vida se transformou a partir do momento que todos nós nos encontramos com Deus. Esse encontro que eu falei com você também me deu a possibilidade de perdoar todas as pessoas. Pai, mãe, enfim. Qualquer pessoa que existia, que eu achava que eu deveria perdoar, eu perdoei. E foi libertador. Gente, quando a gente faz a experiência do perdão, quando a gente se liberta deste sentimento do ódio, que é nocivo demais, a vida da gente, ela se transforma. Verdade. Ela muda, né? Então, eu cicatrizei todas essas feridas. É claro que a ausência do meu pai, ela foi realmente dolorida, né? Principalmente, assim, para uma criança que tem, às vezes, o contato com outras, que tem aquela assistência. A gente, assim, se pergunta, né? Por que eu não tenho isso? Uma criança, ela não consegue lidar muito bem com estas ausências e tudo. Só que eu entendo também que, naquele momento, faltava, tanto para o meu pai como minha mãe, essa presença de Deus. E, realmente, assim, as coisas foram se ajeitando. Meu pai, hoje, é casado com a esposa dele, né? Casado na igreja. A minha mãe está solteira há anos, vive para os filhos. E a gente se ama muito mais hoje, eu acho, do que em outros tempos, né? Deus fez a gente alimentar esse amor. Eu até fui celebrar as bodas de prata do meu pai, celebrar a missa, né? Ah, sim! Acho que a minha mãe não gostou muito. Não gostou muito, né? Mas eu fui. Mas depois que o pai do senhor separou da mãe, teve um padrasto? Tive, né? Que também foi uma experiência muito dolorosa. Eu sei que, para a minha mãe... Ele não era muito bom de convivência, não, né? Ela também traz essas marcas dessa convivência. Mas tem a minha irmã, né? Que é filha dele, que... Também perdoei ele, né? Mas a minha irmã foi o presente que ele nos deixou. É uma mulher admirável, que eu amo tanto mesmo, né? Mas a minha mãe já está há mais de 15 anos solteira. Hoje é uma mulher extremamente religiosa também, voltada aos filhos. Beijo, mamãe. Te amo. Eu tenho certeza que ela está nos escutando. Falando na mãe do senhor, o senhor tem um irmão que é policial, uma irmã que é engenheira, é de engenheira de Minas, que chama, não é? De Minas. E tem a mãe do senhor, que o senhor já chegou a apostar que ela é o amor da sua vida, o amor da vida do senhor. E como que ela vê o senhor como padre? Ela chega a aconselhar. E por que o senhor diz, não, é o amor da minha vida? O senhor como padre, como que ela vê? Tem um policial, uma engenheira e um padre. Sim. Será que ela imaginava ir com um padre com um milhão, assim, independente de... É um sacerdote, mas um milhão e quatrocentas mil pessoas que acompanham o que ele fala. Meu irmão não vale nada. Eu quero já dar... Ele não vale nada. Não presta, viu? É um policial... É um policial... Que não vale nada. Que engana as meninas. Então, não se envolva com ele. Seja Jesus sacramentado do céu. Não manda mensagem que você vai sofrer. Ele não presta, viu? Olha, pessoal, prepara o corte aí depois. O irmão do padre Patrick engana as meninas, tá bom? É, você vai ser um corte, uma thumb e meio que vai subir muito no nosso canal. Nunca se ajeita com ninguém. E é, mano. Tá sempre com... É horrível. O senhor acha que ele tá assistindo? Deve estar. Ele viveu as minhas coisas, né? Ele é curioso. É, a gente viaja junto e tudo mais, né? Então, deve estar. É o Maico. Ele é policial lá em Santa Tereza. Certo. E a minha irmã é engenheira de Minas. Moro numa cidade vizinha à minha, né? Carajás, né? É, em Canaã. Canaã. Canaã dos Carajás, né? E a minha mãe, que mora em Marabá. A minha mãe, ela tem muito orgulho, eu sei disso, né? Ela tem muito orgulho dos filhos que ela tem, inclusive do Maico, né? Ela não consegue enxergar. A mãe não enxerga. Inclusive dele, né? É, ela acha que ele é um príncipe, né? Ele é loiro, dos olhos azuis, então ele engana pelo semblante dele. Mas a minha mãe não enxerga nada, né? Então, pra ela, ele é ótimo. Ela não enxerga bem. É isso, né? Certo. Mas ela é apaixonada pelos filhos dela, a gente tá sempre junto também. Eu tenho certeza que ela tem muita admiração pelos filhos dela, né? Pelo rumo que cada um seguiu na vida. Sim, sim. Que maravilha. E eu queria pedir pro pessoal, o pessoal tá dizendo aqui, Guto, pede pra compartilhar que tá bom demais. Somos 1.500 pessoas, né? 1.500 pessoas acompanhando aqui o Santo Flor. Vamos dobrar esse número? Vou pedir de novo pra você. Só é você copiar e colar o link pra todo mundo. Mandar pra todo mundo. Dar também o seu like e colar esse link no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, lixa de transmissão, Telegram. Fala pra todo mundo que a gente tá aqui. Que a gente vai ter mais gente assistindo, mais ainda, tá bom? O Instagram do Padre também tá ao vivo aqui, não é? A produção tá conferindo aqui. Porque o pessoal tá chegando lá, tá sem sonho, o pessoal tá chegando. Quem tá chegando aí, seja bem-vindo. E tá todo mundo aqui dizendo, está muito bom, estou amando. Estão gostando? Tá só começando aqui a conversa, tá bom? E você que não é inscrito ainda no nosso canal, aproveite pra se inscrever também, tá certo? Ô Padre, e o processo no seminário? Foi tranquilo? Claro que não tem processo de seminarista que tenha sido tranquilo. Mas, durante o seminário, até chegar a ser padre, algum outro padre ou santo inspirou o senhor? E como foi todo o processo? Teve muitas dificuldades, alguns momentos mais difíceis? Sim. Foram dez anos? Foram sete. Sete anos. O primeiro ano lá em Marabá mesmo, né? Que foi um dos melhores anos da minha vida. Foi quando eu comecei a conhecer a igreja, né? Então, a liturgia, enfim, foi um ano que marcou muito. Depois eu fui estudar filosofia no Paraná. Fiquei dois anos lá no Paraná, estudei filosofia e eu era muito carente, Guto, assim. Então, eu chorava, eu vinha de férias. Quando eu voltava, eu chorava com saudades de tudo, assim, da minha mãe, das pessoas. Sempre chorava, sempre chorava. Julho e dezembro, tinha férias. Quando eu chegava o dia de ir embora, era um chororô. E era, rapaz. Era. A última vez, eu lembro que eu chorei. Eu já estava no segundo ano de teologia, já quase terminando. Eu cheguei das férias, entrei no meu quarto. Meu Deus, eu estou aqui de novo nesse lugar. E aí eu fui tomar banho. É a última vez que eu choro por causa disso. E realmente foi, assim, eu tenho que madurecer isso aqui. Então, eu fiquei lá no seminário, lá no Paraná, numa cidade chamada União da Vitória. Foi os dois anos de filosofia. E lá, a minha mãe teve um problema de saúde, alguma coisa assim. E é tão, a gente se sente impotente por estar tão longe, não poder fazer muita coisa. E aí eu lembro que tinha um outro seminarista que estava colhendo algumas rosas no jardim do seminário. E aí eu perguntei para que que era. Então, achei que ele estava indo para a igreja. Eu falei assim, que estava fazendo a novena de Santa Terezinha, do Menino Jesus. E estava levando para botar no altarzinho do quarto dele. E foi nesse momento aí que a minha mãe estava fazendo esses exames, estava com esse problema de saúde. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre a vida de Santa Terezinha, que se tornou uma santa que eu admiro muito hoje, que eu gosto muito também. E eu comecei a fazer essa novena de Santa Terezinha junto com ela. Eu pedi que ela fizesse também a novena. Eu fiz isso de uma forma muito particular. E se diz que quem faz a novena de Santa Terezinha e vai receber a graça que você pediu, alguém te dá uma rosa, alguém te oferece uma rosa. E eu achei muito incrível o carinho de Deus naquele momento. Porque eu acho que no oitavo dia de novena, alguma coisa assim, este mesmo seminarista que estava lá pegando as flores no jardim, ele me deu uma rosa, me mandou botar no altar lá. Então, foi uma confirmação. Aí acabou assim, deu tudo certo, os exames que ela fez, tratou, ficou bem. E eu me tornei muito devoto de Santa Terezinha nesse momento. E depois eu fui para Belém, foram quatro anos, onde eu estudei teologia. Foi um período difícil também. O seminário me formou. É um período necessário. Mas no segundo ano de teologia foi um ano extremamente difícil para mim. Eu tive um acidente com um cachorro. Tem uma cicatriz grande no braço. Enorme, do tamanho do braço. Como foi isso? O cachorro se soltou da coleira? Não, a gente adotou esse cachorro. Nossa! É um cachorro já adulto. Muito bonzinho, né? Então, eu achei que ele já era meu amigo, mas não era. Então, eu tive coragem de entrar lá onde ele estava, tinha que limpar lá e tudo mais. No segundo ano de teologia. No segundo ano de teologia. E aí, então, eu fui fazer um carinho naquele bandido. O cachorro é do seminário. É, fui fazer um carinho nele. Beethoven, botei a mãozinha assim. Quando eu botei, ele agarrou meu braço. E aí, eu perdi os movimentos do dedo. Ele cortou os tendões de todos os dedos. Então, os meus dedos ficaram assim, minha mão. Eu não tinha movimento. Ficou exatamente assim. Nossa! Aí, eu tive que fazer uma cirurgia, primeiro de reconstrução, né? Porque ficou muito exposto o osso e tudo mais. Para ligar os tendões para eu movimentar os meus dedos de novo. Só que esse aqui, aquele cachorro infeliz. Ele cortou também um pedaço do tendão do dedo e não dava para emendar. Então, os meus dedos... Esse dedão ficou assim, né? Certo. E aí, eu fiz uma cirurgia com especialista em mão. Eu nem sabia que existia isso. Tem especialista em tudo, né? Tem em mão. Ele tirou um tendão desse dedo aqui e transferiu para cá. Aí, o meu cérebro teve que se acostumar a mexer esse dedo com o tendão que era desse aqui, né? Mas eu perdi alguns movimentos. Eu não consigo abaixar esse dedo aqui, né? Mas é coisas mínimas também. Mas atacou a mão? Mão, me mordeu na barriga, na coxa, na perna. Ele acabou comigo. É. O fila. Isso. Aí, eu vendo todo mundo desesperado lá no seminário, achando que iam cortar meu braço e não sei o quê. Eu chorando, vão cortar meu braço. Aí, eu lembro que a moça que trabalhava lá no seminário, não vão não, meu filho. Aí, ela olhou assim, mas está muito feio. Acho que vão mesmo, né? Aí, eu fiquei internado, um mês internado. Fiz essas cirurgias, né? E aí, os médicos desconfiavam. Talvez, o cachorro podia ter raiva. Fiquei em observação, tomei um monte de vacina. Eu lembro que ficava ligando ainda para saber como é que está o cachorro, né? Para saber se ele estava bem lá. Estava em observação. E tudo mais, né? E foi difícil aquele ano. Depois, eu fiquei com o braço imobilizado por quase seis meses. Mas não saiu no seminário. Ficou lá. É. Foi se tratar, né? Sim. É. Eu fiquei no seminário. Mas, eu lembro que naquele ano, eu cheguei ainda ao meu bispo, né? Pedi, assim, um tempo. Eu queria descansar. Ela estava muito cansada. Tantas coisas. E o Dom Vital, acho que... O Dom Vital, não. O Dom José, na época, muito usado por Deus, assim, pediu, não pare agora. Se você quer dar esse tempo, termine o ano letivo, né? E aí, se você sentir no seu coração, você dá um tempo. Mas aí, foi fluindo. Logo passou também esse desânimo todo. Continuei. E o senhor hoje tem três cachorros em casa? Tenho. Tenho três cachorros ainda. É. O trauma foi superado, né? Foi. A culpa não foi dele, né? Eu acho que foi um cachorro que foi extremamente espancado. E eu estava com um cabo de vassoura, eu lembro, né? Talvez ele pensou que eu iria bater nele alguma coisa. Não serviu de nada o cabo de vassoura na hora? Nada. Não serviu de nada. Não sei nem onde foi parar esse cabo de vassoura, para falar a verdade, né? Virou um palito de dente na boca do Vila. Mas eu tenho. E eu gosto muito de cachorro. Aliás, eles são os donos da casa lá, né? Eu, às vezes, tenho que ir para o chão para eles dormirem na minha cama. Que maravilha. Então, hoje, oito anos de padre. Oito anos. Eu fui ordenado no dia 27 de janeiro de 2013, no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, lá no Diocese de Marabá. Que maravilha. E o pessoal não chamava o senhor de chorão, não, no seminário? Eles costumavam me perturbar muito, assim, com algumas coisas. Eu tenho medo, Guto, de alguns bichos, assim. Acho que é uma fobia exagerada de alguns bichos lá. Eu não sei se aqui tem um bicho chamado Mucura. Se tiver, é com outro nome. É um rato enorme. Não tem o Splinter, o mestre Splinter dos tartarugas ninjas? Aqui deve ser caçaco. É parecido com aquilo, assim. Não sei, acho que Deus estava de greve quando criou aquele bicho, que não é possível, né? Então, assim, lá no seminário tinha muitas essas Mucuras, né? É sério, é um rato deste tamanho. É um ratão, né? E aí, os cachorros pegavam, às vezes, essas Mucuras. Eu ia sair do quarto, estava lá essa Mucura morta na porta, sabe? Eles faziam de tudo para me perturbar também, sabe? Sim. Mas eu mantinha classe, eu não chorava na frente deles, não, né? Era uma coisa mais discreta, escondida. Que bom, que maravilha. Olha, pessoal, você que está acompanhando, daqui a pouquinho, você vai ter a oportunidade de ganhar uma caneca dessa na sua casa, tá bom? Uma caneca linda dessa, autografada pelo Padre Patrick. Daqui a pouquinho a gente vai avisar. Tem uma forma, tá certo? E a produção vai se preparar para olhar aí nos comentários, de você já participar. No final, nós vamos ter um sorteio de uma caneca dessa, tá bom? Você pode... Imagina só, nós somos um podcast presencial. Então, a gente banca todas as passagens dos nossos convidados e tudo. E a gente precisa também da sua ajuda para que a gente possa conseguir manter toda essa rotatividade. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o próximo convidado do nosso Santo Flow. E como é que você pode ajudar? Aí, no seu YouTube, tem um cifrãozinho que se chama Super Chat. Aí, as doações acima de R$ 5,00, você coloca o seu nome no Super Chat, que a produção vai anotar o seu nome, tá certo? E aí, no final, a gente vai ter um sorteio. O Super Chat é um cifrãozinho que tem nos comentários, tá bom? Você doa pelo Super Chat, tá certo? E aí, você coloca o seu nome, aí vai ficar colorido lá o seu nome, a produção vai anotar o seu nome, tá bom? E também você pode doar através do Pix, tá certo? É um Pix que a gente arrumou para que você possa também fazer uma doação e ajudar o nosso Santo Flow. E já está aqui na tela, não é? Desse lado aqui, tá? Está aqui o Pix, tá bom? Para que você possa doar qualquer quantia. Aí, você vai e manda o comprovante via WhatsApp, tá bom? O WhatsApp vai estar fixado aí no comentário que Jana Ilson vai colocar. A Zulene vai colocar o WhatsApp dela para receber as mensagens. E Jana Ilson vai colocar aí para você enviar o comprovante, tá bom? Quem enviar o Pix e quem enviar o Super Chat, também vai participar do sorteio da caneca autografada pelo Padre Patrick. E também um crucifixo lindo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho que você vai levar de resina para a sua casa, tá bom? Além disso, vamos duplicar o número de pessoas. Compartilha para todo mundo aí. Ô, Padre, você já comeu a castanha? Você não disse que não ia comer? Comi. Depois eu te pago. Opa! Olha, já está chegando o Super Chat aqui. Vamos lá. Muito bom. Está chegando. Olha, Padre, resina é chique. Então, coloca... É, traz o crucifixo aí. Está aqui no CHP mostrar para o pessoal o crucifixo que a gente vai... Está nessa primeira gaveta aí. É de cima. Só não derruba a câmera, pelo amor de Cristo Jesus. Tá bom? Eita, ela mexeu. Não teve jeito. Mas vamos lá. Vou mostrar. Olha, já está chegando aqui o Super Chat. Que maravilha. A gente agradece. A sua contribuição é para que a gente consiga manter... Tira do plástico aí, por favor. A produção para eu mostrar o crucifixo aqui. Ô, Padre, o senhor repete muito uma coisa. que sempre teve dentro do senhor o desejo de ser útil para as pessoas. Passar por elas deixando marcas e, de preferência, positivas. Foi um dos motivos do senhor ter escolhido ser padre. Também na vida normal, como cidadão e tudo. Pode trazer para cá. Deixa eu mostrar. Também o senhor busca isso. Não, pode aparecer. Não tem problema, não. O podcast não tem problema. Pode aparecer em sua mão. Não tem problema, não. Está aqui. Quem vai conseguir focar aqui para mim? Olha, Padre, bonito, não é? Lindo. O senhor vai abençoá-lo. Aqui, o crucifixo de resina com a medalha de São Bento. Vai junto com a caneca autografada pelo padre. Todo mundo que doar. E prepara, por favor, um GCzinho com o WhatsApp do Zulene para depois colocar aí. Tá bom? Você vai conseguir colocar um zoom aí, Marquinhos? Só para o pessoal ver como é bonito esse crucifixo. Já está focado? Pronto. Beleza. Então, o crucifixo e a caneca autografada. O padre vai abençoar o crucifixo também para quem vai receber. Pronto, produção. Toma aqui. Ô, padre, essa questão de ser útil e deixar marca nas pessoas. Diga aí para a gente. Então, eu sempre quis isso. Eu sei que eu poderia ser útil de outras formas, não sendo padre, né? Mas é como eu disse anteriormente, aquele encontro que mudou a minha vida e que inspirou no meu coração outros propósitos. E eu descobri que o sacerdócio era uma ferramenta que eu podia usar para que eu fosse útil na vida das pessoas. Então, para mim, não existe nada mais gratificante quando eu passo na vida de alguém e consigo, de alguma maneira, contribuir para que aquela vida seja transformada. O que paga isso, com certeza, é a graça de Deus em nós. Não é por nossos méritos, não é por nossas próprias forças. Guto, eu paro para pensar assim, olha, tinha gente muito mais preparada do que eu, mais santa, mais inteligente. Enfim, Deus me escolheu, sabendo de todas as minhas fragilidades. Um dia ele me chamou, né? E me chamou para um propósito, me chamou para uma finalidade. Eu precisava ser neste mundo, eu preciso ser neste mundo, sinal do amor de Deus na vida das pessoas. Então, aquele amor que um dia eu senti, eu necessito de transmiti-lo. A graça de Deus, ela não pode ser reservada. É um dom. E o dom, ele precisa estar a serviço, ele precisa ser doado. E a gente precisa entender isso, todos nós. Eu acho que aí ultrapassa até a religião. Verdade. É para todos, né? A gente precisa entender que o outro, ele tem que ser mais importante. O outro, ele precisa de nós. Nós hoje vivemos num mundo, infelizmente, onde as pessoas deixaram de ter sensibilidade, compaixão para o outro. É trágico quando a dor do outro, ela não nos incomoda mais. Verdade, Padre. O sofrimento do outro não nos causa mais dor. E isso é, não é aquilo que Jesus deseja, né? Não é aquilo que ele espera de cada um de nós. Mas ser útil, eu acho que ser útil é com sorriso, ser útil com uma palavra, ser útil com um abraço, ser útil com uma mensagem, enfim. O que a gente não pode é passar pela vida das pessoas destruindo, ferindo, machucando. E fazendo um histórico destes oito anos de padre, mais estes sete anos de seminário, né? Que dão 15 anos já da minha vida, eu tenho certeza que, apesar de todos os meus fracassos, das minhas limitações, eu já deixei marcas positivas na vida de muitas pessoas, eu já resgatei muitas famílias, muitos casamentos, trouxe muitos jovens para a igreja também. E isso, para mim, é gratificante. Isso que faz valer a pena a vida doada. Com certeza. Deixa eu só situar o pessoal aqui, padre. O pessoal está perguntando qual o número do WhatsApp. Está fixado nos comentários, tá bom? Está fixado nos comentários. E outra coisa também, o Pix, o pessoal está pedindo para deixar na tela, Marquinhos. Pode deixar, tá bom? Deixa o Pix na tela e o comprovante você manda via WhatsApp, no WhatsApp que está fixado nos comentários, tá bom? E a gente vai conversando, você vai fazendo a sua doação e no Superchat também está chegando bastante, graças a Deus, padre. O pessoal está ajudando. Colaborem aí, gente. Vamos, sejam generosos. Que maravilha. Ô, padre, eu quero chegar a duas mil pessoas online hoje, tá bom? Então copia esse link e manda para todo mundo. Daqui a pouco eu vou conversar com o padre sobre uma história de uma depressão que ele passou. E eu queria que você enviasse para uma quantidade maior de pessoas que você puder esse link dessa transmissão, porque isso vai ajudar muita gente, porque a gente vai conversar daqui a pouquinho. Ô, padre, ordem, ô, padre, hoje o senhor acha que qual é uma dificuldade como sacerdote? O celibato? Às vezes a vida sozinho? A incompreensão? O cansaço? Saudade de casa? De verdade, assim, quando eu escuto essa pergunta, eu fico, assim, pensando em algo que eu possa dizer, assim, esta é a minha maior dificuldade, né? Eu não consigo encontrar ainda. Eu acho que um dia pode surgir uma grande dificuldade. O senhor é muito feliz como padre. Exatamente, né? Guto, a gente, assim, as pessoas às vezes, e eu acho que o meu objetivo na internet, um dos, é este, é humanizar o sacerdócio. Tornar o padre acessível. As pessoas, elas precisam entender que o padre é acessível, que ele está ali, que ele pode ajudar, que ele pode ouvir, e não como uma figura inatingível, alguém distante da realidade, que não está envolvido com o seu povo, com as suas ovelhas e tudo mais. Ele precisa ser acessível. Agora não, né? Porque a gente está nesse tempo de pandemia, mas uma coisa que para mim é sagrado. Quando tem tempo, é óbvio, né? Porque às vezes a gente celebra uma missa para outra e não dá tempo de nada. Mas acabar a missa, eu ir para a porta da igreja, abraçar as pessoas, cumprimentá-las, desejar uma boa semana. São coisas pequenas, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. Então o padre, ele precisa se humanizar, ele precisa estar junto com o seu povo, o povo que Deus elegeu para que eles estivessem ali, né? Então eu creio muito nisso, né? Eu não vejo hoje, assim, essa grande renúncia que eu fiz. Primeiro, casar... Cada vez que o senhor conheceu mais casais, mais se alegrou em ter sido padre, né? Com certeza, né? Então não é uma coisa que me faz muita falta, né? Eu me sinto muito realizado, assim. Não, eu também me sinto realizado como casado para depois não ter confusão e ficar... Eu tenho certeza disso, até porque ela te olhou com uma cara torta ali. Foi! Ela parou de trabalhar para olhar para mim. Imagina só. É. Mas vamos lá. É claro que a gente tem os problemas, as dificuldades, elas aparecem cotidianamente, né? Mas são mínimas comparadas a tudo aquilo que Deus nos oferece. Ô padre, 1 milhão e 400 mil pessoas. 500. Chegamos hoje aqui. Chegamos hoje a 500, tá vendo? O que a audiência do Juazeiro não faz, não é? Não, brincadeira, padre. Foi de Juazeiro mesmo. Oi? O Pix tá na tela? Pronto, tá na tela aí, tá bom? Beleza. E o WhatsApp, para mandar o comprovante, tá fixado nos comentários. Beleza. Ô padre, como começou isso? O senhor acha que... O senhor não esperava, eu acho que não esperava, mas como começou ali? O senhor começou a gravar? O senhor se assustou quando essa coisa foi crescendo? Como que foi? Demais. Eu tinha uma conta... Eu não saberia especificar o dia, assim, mas eu acho que até uns dois, três meses atrás, eu tinha uma conta, talvez com 50, 60 mil seguidores no Instagram, né? Que já é bastante coisa. Já é. Mas há um ano atrás, eu tinha uns dois, três mil seguidores no Instagram. Então, era uma conta tímida, né? Que atingia somente as pessoas ali da minha região, da minha paróquia e tudo mais. Cresceu, assim, de uma forma que eu não esperava. Padre, ó, raniei, eu sou uma prova viva que o Padre Patrick me resgatou para a Igreja Católica. Amém. Fico feliz. Falei falando, olha que coisa linda. É, fico muito feliz com esse tipo de comentário. Abrindo um parênteses, eu acho que a internet, às vezes, ela é cruel. Isso. Então, assim, a gente vai falar sobre esse período de depressão, mas, assim, hoje ainda, eu sinto os resquícios dela, é claro que eu me sinto bem hoje, mas eu prefiro, assim, às vezes, me abster de ler comentários, sabe, de alguma coisa que eu posto para não sofrer, né? Tem algumas, mínimas pessoas, às vezes, assim, que são cruéis, né? É, a gente vai falar sobre isso. É. Mas, diga aí, o senhor começou e foi fazendo, foi respondendo com a China. Eu vi que o senhor começou ali fazendo uns momentos de motivação, não é? Primeiro de tudo foi de frases. Frases, né? Eu postava fotos, assim, de algumas frases, né, ou de alguns pensamentos, eu escrevia alguma coisa, postava, mas ainda de forma muito tímida, muito proporcional à minha realidade ali do sudeste do Pará, né? Não era algo crescente, não. Eu vi que o senhor gosta de escrever. Eu gosto. Eu até estava falando com o Maurício hoje, né, que, acho que foi com o Maurício que eu falei, que eu não consigo desenvolver absolutamente nada digitando. Mesmo nos trabalhos de monografia da faculdade, o meu TCC foi escrito primeiro para depois ser digitado. De frente de um computador, eu não consigo ter fluidez, eu não consigo ter inspiração. Eu preciso escrever. Precisa estar com papel, com uma caneta e escrever para alguma coisa, enfim, é uma coisa que eu preciso, assim, melhorar, né? E começou com frase e tal. É, comecei com frase. Então, eu escrevi essas coisas e tudo, né? Mas ainda muito proporcional à nossa realidade ali. E aí, Igor? No ano de dois, no final, segundo semestre de 2019, eu comecei a enxergar algumas coisas em mim que não estavam muito certas, né? Principalmente um abatimento, um cansaço, aquilo que eu gostava muito de fazer se tornou um fardo. Inclusive, celebrar, atender as pessoas. Então, eu ia ali atender as pessoas. Ninguém procura padre para contar coisa boa. E todo mundo que procura padre, para quê? Contar pecado, problema, né? Dificilmente alguém vai falar, ah, padre, estou feliz, né? Minha família está muito bem, está tudo muito dando certo, obrigado, né? Então, as pessoas procuram os padres porque estão passando por algum problema. A mena ali, no confessionário, né? E eu vi as pessoas, se tornou para mim um fardo muito grande. Então, eu ia, aquilo me deixava cansado. Eu não conseguia mais dar tudo aquilo que eu estava dando. Então, eu comecei a enxergar algumas situações que algo não estava bem, que eu tinha alguma coisa fora do lugar. Só que eu não queria, assim, reconhecer isso, né? Eu lutei muito contra isso porque eu não aceitava o que estava acontecendo, né? Só que as coisas foram piorando. E piorando, assim, a ponto de eu deixar de me alimentar. Eu emagreci demais. Eu não conseguia dormir. Eram noites e noites em claro. de uma dor que eu não consegui explicar. Aliás, é um dos sinais da depressão. Você sofrer por algo que você não consegue explicar. O que está acontecendo? As pessoas perguntam. O que está acontecendo? Você não sabe. Você não sabe explicar o que está acontecendo contigo. É uma dor, assim, que só sente mesmo quem já passou por uma situação desta, né? E eu não consegui explicar. Quantos anos de padre quando começou essa depressão? Foi em 2019, então eu tinha seis, né? Seis anos de padre. Ah, então foi recente. Recente, né? E isso foi me dilacerando. Foi cruel esse momento da minha vida. E eu escondendo isso de todo mundo. E vivendo aquilo sozinho. Até o ponto, assim, que eu sucumbi. Que realmente, assim, eu já não tinha força para nada, né? E eu lembro, assim, muito bem. Que eu deixei tudo. Redes sociais, Instagram, WhatsApp. Eu passei meses sem usar nada. Aquele barulho do WhatsApp, barulho de Instagram, era um martírio para mim, sabe? Eu ouvia aquilo lá e eu não conseguia. Era um drama aquilo e eu não conseguia responder as pessoas. Então, aquilo foi cruel. Então, eu me afastei. Foi o primeiro passo. Eu deixei de usar Instagram, WhatsApp. E, assim, as pessoas foram percebendo nas missas mesmo, né? Porque tem muitas pessoas que nos conhecem tanto, que sabem quando as coisas não estão bem. Então, foram percebendo que algo estava errado. Foram comentando. Gera uma fofoca, né? E tudo mais. Um padre com depressão. Exatamente. O que está acontecendo com um padre. Aí eu lembro que um dia eu recebi uma mensagem de texto. Porque eu não estava usando o WhatsApp, né? Eu recebi uma mensagem de texto de uma psicóloga, a Kelly, lá da paróquia, né? Então, a Kelly me mandou uma mensagem perguntando assim, Padre, está tudo bem, né? Se você precisar de conversar, eu estou aqui, pode contar comigo. Só que eu disse para ela assim, não, está tudo bem. Estou só resolvendo essas coisas mesmo, alguns problemas de paróquia, mas está tudo bem. E aquela noite foi mais uma noite assim que eu passei em claro, sem dormir nada, né? E aí eu esperei o dia amanhecer para mandar uma mensagem para ela, para essa psicóloga que foi muito usada por Deus naquele momento, de uma psicóloga me mandar essa mensagem. E aí eu disse, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Foi o primeiro passo, né? De eu reconhecer que eu não dava conta sozinho, que eu não podia mais dar mais nenhum passo só, eu precisava de ajuda. E ela me atendeu. E aí eu conversei com ela, falei daquilo que eu estava vivendo, do que eu estava passando. E aí ela me encaminhou também para um psiquiatra. Fui ao psiquiatra com entrada em medicação, que foi um outro golpe, assim, para mim, porque a gente tem essa concepção de que remédio de psiquiatra é uma coisa assim, que é para doido, alguma coisa assim. Para doido, vai me depender para sempre, aquela coisa. Exatamente. Então, assim, me vi necessitar de remédio para dormir, para me controlar a depressão. Então, foi cruel, né? Aquela situação. E aí eles me aconselharam a me retirar um pouco do serviço da paróquia, para descansar, o que eu necessitava, né? E eu fui para o Espírito Santo, lá para Santa Tereza, na casa do meu irmão. E eu passei uns dias lá com ele. E aí, quando eu voltei, eu vim com o propósito de retomar a minha vida. Os médicos me disseram, daqui uns 15 dias o remédio vai começar a fazer efeito, né? Você vai começar a sentir os efeitos do remédio, terapia e tudo mais. Eu fiquei sendo acompanhado. E eu voltei já disposto a retomar os atendimentos. E foi justamente no início da pandemia. A cidade estava em lockdown, as missas foram canceladas. Então, eu não tinha contato com as pessoas. Eu necessitava disso de novo, né? Eu necessitava de ser útil, de me colocar a serviço. Então, a gente só celebrava aquela missa de noite transmitida para uma câmera, sem polvo, sem a presença das pessoas. E aí, então, como uma forma de eu entrar em contato com as pessoas de novo, eu comecei a abrir essas caixinhas de perguntas no Instagram. Ainda em depressão. Sim, foi logo assim, nesse retorno lá do Espírito Santo. Ainda em tratamento. Isso, exato. E eu comecei a abrir essas caixinhas de perguntas, né? No primeiro momento, eu mantive uma postura séria. Então, eu respondia sério as coisas. Eu já fui sério, viu? Já foi? Não sei o que aconteceu comigo. Não sei. Deve dizer sim. Mas eu respondia sério as pessoas, né? Só que mesmo essas perguntas sérias, começou a ter uma relevância um pouco maior, né? Nada comparado a hoje, né? E aí, depois, eu resolvi não prestar, né? Eu comecei a falar bobagem no Instagram. E as bobagens é que o povo se interessa. Eu posto coisas sérias, ninguém compartilha, ninguém envia, ninguém manda para frente. Eu posto bobagem, chove de compartilhamento, as pessoas mandando para frente, né? Sim. E aí, eu comecei a gravar esses vídeos, assim, essas coisas aí que vocês já estão vendo, né? E aí, atingi o alcance, assim, né? Foi se espalhando cada vez mais e crescendo, né? Eu lembro que uma vez tem um rapaz que me ajuda lá na paróquia, nas redes sociais. Eu sou muito ruim para a internet, esse tipo de coisa. Então, ele me monta os vídeos, faz aquele compêndio, os mais vistos da semana, aquela coisa, né? Ele me ajuda muito nisso, na divulgação. E eu acho que esse ano, assim, a gente dizia assim, ó. No final do ano, em dezembro, nosso objetivo é 100 mil. Os seguidores, né? Deveria ter uns 40, 50 naquela época. E eu duvidava muito disso. Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Mas Instagram é uma coisa. Um vídeo seu viraliza é o suficiente, assim, sabe? E aí foi. Mas eu sou sério também, viu, gente? Tem coisas sérias no meu Instagram, pelo amor de Deus. Tem coisas sérias, é. E, assim, quando o senhor chegou aqui em Juazeiro, a gente percebeu muito isso, né? Uma espiritualidade muito clara, muito verdadeira. Um amor a nosso senhor muito autêntico, né? E a gente percebe isso claramente. Vale a pena um dia, quando você puder ir na paróquia do padre ou encontrar o padre por aí, participar também de uma missa, ouvir a pregação, como ele também já faz isso nas redes sociais, né? Ô, padre, mas um milhão e quatrocentas mil... Ou quinhentas mil... Um milhão e quinhentas mil pessoas chegam àqueles ou àquelas, não é? O senhor tem ali a maioria do público feminino. A maioria. E o pessoal diz, padre gatão? E o pessoal diz, ah, padre bonitão? E o senhor já, numa entrevista, disse que não tem problema. E que o senhor achar mulher bonita, homem bonito, o senhor tem... E tem essa facilidade de ver as belezas, assim, porque o senhor anda nos canos, assim, olha que prédio bonito, olha que planta bonita, olha que não sei o que bonito. O senhor tem muita... Tem muita essa sensibilidade, né? Eu percebo muito isso, né? Mas já chegou ali aquele ou aquela que às vezes abusa da brincadeira? E como é que o senhor lida com isso? Finge demência. Finge demência. Deve chegar bastante, um milhão de pessoas. Eu sei identificar o belo. Nas pessoas, na natureza, nas coisas, né? Eu gosto da beleza, de coisas bonitas, assim, eu gosto disso, né? E não tem um problema, como você disse, assim, de elogiar alguém. Nossa, que pessoa bonita, né? Obrigado. Os homens têm essa dificuldade, às vezes, de achar um outro homem. Não precisa o senhor ficar acanhado comigo. O que eles falam, né? O cara é presença e tudo mais. É, com certeza. A pessoa é bonita. Tem uns que são desprovidos da beleza, né? Mas tem uma alma boa também, o que vale, né? Se arrumam direitinho, tudo mais. Mas tem pessoas que são bonitas mesmo, né? Sim. Não me acho. Não me acho, assim, enfim, né? Mas eu recebo muito esse tipo de coisas, né? Aqui mesmo, em Juazeiro, eu tirei uma foto. Você estava até no hotel, né? Foi um padre bonito, não sei o quê. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu sei identificar um elogio de algo que sai do tom, né? E tem muito, com certeza tem, de homens, de mulheres. Fazer o quê, né? Eu simplesmente ignoro. Até porque eu não consigo ver todas as mensagens que chegam lá, né? Eu não consigo ver todo mundo que está me mandando mensagem. Se estão dizendo isso, sinto muito, né? Não serão correspondidos. Enfim, bloqueio alguns que insistem demais, né? Porque às vezes as pessoas são assim. Elas já mandam nudes, não chamam nem a gente para comer uma pizza, né? Já aconteceu isso, padre? Pô, meu querido. Ah, desculpa, né? Eu não queria nem ter perguntado isso, né? Vamos comer castanha? Vamos, né? Vamos tomar uma água. Não sei como a pessoa tem coragem de mandar um nudes. É. Ah, mano, que coisa feia. Eu boto um... Quando eu vou no banheiro, eu boto uma toalha em frente do meu espelho para não me ver, que eu... Deus me livre. Vamos comer castanha? Vai lá, continua. Ai, ai. Ô, padre, mas me diga uma coisa. O senhor já criticaram muito a questão do padre ter aparecido sem camisa, foto na praia, não sei o quê, aquilo tudo, não é? E foto na cachoeira. Alguém já aconselhou o senhor a dar uma maneirada? O senhor um dia já chegou a dizer para si mesmo, rapaz, era melhor eu não ter feito. Já se arrependeu, não, mas já repensou uma resposta que deu nas caixinhas alguma vez, que o senhor disse, rapaz, eu acho que aí não era para eu ter... Me diga aí. Sempre, 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 claro. Às vezes a gente erra. Porque o segredo do senhor é que o senhor é muito espontâneo. Sim. É isso que o povo gosta. Exato. E o senhor vai lá e posta. É. Mas aí depois já deu aquele remorso? Já, já excluí, já excluí foto, já excluí vídeo também. Essa semana mesmo, na caixinha de perguntas que eu faço todas as... Segunda-feira é dia do lixo, viu? Então não espere seriedade lá, vou falar só besteira mesmo. Essa semana mesmo, teve uma pergunta lá de alguma coisa assim, que descobri uma amante do meu marido, não sei o quê, não sei o quê, mas lá. E aí perguntando se era errado dar uns tapas nela, eu falei assim, vai lá, acaba com ela. Foi. Eu achei meu comentário machista, depois refletindo. Porque assim, eu falei assim, vai lá, acaba com a amante. Sim, sim. O marido dela que traiu ela. Quem devia fidelidade era o marido dela. Então assim, parece que o homem é respaldado em relação a isso e a culpada é a mulher. E eu excluí, eu percebi, acho que foi um comentário machista. Quando a gente se expõe na internet, a gente tem uma enorme possibilidade de falar alguma coisa que vai ferir alguém, que vai machucar alguém. Principalmente hoje, as pessoas são muito sensíveis, parece que tudo dói, tudo machuca. Então eu tenho muito esse cuidado, mas a foto, por exemplo, no Instagram, eu tinha uma foto na cachoeira, que eu estava sem camisa. Eu tirei, eu tirei do Instagram. Principalmente quando aconteceu esse boom aí de pessoas vindo, porque talvez assim, desfocava aquilo que eu era. Então as pessoas olhavam aquela única foto e geravam alguns comentários e tudo mais. Bom, acho que eu tirei. Acho que eu tirei, sim. Tirei a foto, eu já excluí algumas fotos, já excluí vídeos. Eu sempre faço esse, eu tenho que pensar, né? Então, às vezes a gente erra e é natural. Os padres e o bispo, de boa, mais ou menos, nem todos. Os padres, nunca recebi nenhuma crítica em relação aos padres da minha diocese e nem do bispo também. Padres não, de maneira geral, não. Não, tranquilo, né? Que bom. Mas assim, hoje... E são bloqueados. São bloqueados, mas de verdade? Ai, meu Deus. Vai, próximo. Não, não, de verdade? Alguns. Alguns? Padres haters? É, vai lá. Ô, padre. Então quer dizer que hoje pode-se dizer que o senhor tem um crivo maior? É, a gente está trabalhando para isso, como eu te disse no início, né? Tentando criar um pouco mais de juízo. É, e também convencer as pessoas. Às vezes as pessoas não acreditam. Tem muita gente que pensa que o padre é um personagem no Instagram. Acho que é assim, que eu não sou padre mesmo, que é um personagem que eu crio. É. Sou padre, de verdade. É isso que eu ia perguntar agora. Um milhão e quinhentos mil seguidores. O senhor sente um pouco a necessidade de se apresentar para as pessoas mais agora como padre? Sim. Sente essa necessidade? Eu costumo sempre, ao menos umas duas vezes por semana, antes de dormir, depois de eu meditar no Evangelho, fazer uma reflexão do Evangelho. Muito boa, por sinal. Eu costumo fazer isso. Sábado e domingo são dias que eu desapareço do Instagram, porque eu não tenho tempo. De verdade, as pessoas perguntam. Eu celebro quatro, cinco missos no domingo, mais umas duas, três no sábado. Então, eu não tenho tempo para ficar no Instagram. E não é prioridade para mim. Não vai ser. O Instagram não é uma prioridade na minha vida. A prioridade na minha vida é o meu ministério. Por que eu faço a caixinha de perguntas segundas-feiras? Porque é dia de folga dos padres. É o dia que eu posso fazer. E será consequência, uma outra postagem e tudo mais. Mas a minha prioridade não é o Instagram. É a minha paróquia, é o meu povo, é o meu ministério. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar com que estas situações... Eu recuso muitos convites também por conta disso. Para não fazer com que as pessoas sintam a minha ausência. Eles necessitam de mim lá. Então, eu tenho que ter esse cuidado. O ser padre que é a prioridade na minha vida. Pessoal, 1.800 pessoas acompanhando. Vamos chegar pelo menos a 2.000, 2.500 pessoas. Copia o link do YouTube. Ainda dá tempo. A gente ainda tem tempo de entrevista, viu? Ainda tem aí uma meia horinha do nosso bate-papo. E eu queria pedir para você copiar o link agora e colar. Colar nos grupos de WhatsApp, Telegram. Mas aqui eu queria muito... Daqui a pouquinho eu quero perguntar outra coisa também bem séria. Se prepare aí, viu, padre? Toma uma aguinha. Bem séria que eu quero trazer aqui que o senhor nem imagina, viu? Coração bate mais forte. Eu quero aqui, de coração, falar para você e agradecer, tá bom? Quero agradecer aqui primeiro a um parceiro muito especial aqui do Santo Flow. Que é a Rede Norde Hotéis, tá certo? É uma rede maravilhosa. Você vai ver aí no vídeo como é maravilhoso todo o sistema da Rede Norde Hotéis. São vários hotéis na Paraíba, tá certo? Tem Campina Grande, tem João Pessoa, tem Patos e tem aqui em Juazeiro. E o padre, Patrick, ficou lá. Agradecer a eles, não é, padre? Muito bom lá. E assim, prepararam um quarto para mim, né? Com fotos, com cartão, com cordel até. Sim. Eu gosto muito disso. Das coisas, dessas lembranças, desse cuidado. Obrigado, de coração, a toda a equipe aí do Hotel Norde. Então, pessoal, João Pessoa, Campina Grande, Patos, Juazeiro do Norte. Quando vier ao Juazeiro do Norte, tem o Norde Luxo. Café da manhã top, não é, padre? Maravilhoso. Cama muito boa. Me um cuscuz com ovo hoje. Uma delícia, não é? Os quartos são maravilhosos. Aí você tá vendo aí na imagem. E em Juazeiro tem o Norde Luxo. É top. É um hotel maravilhoso. A gente já entra, já se sente alguém, né, padre? Sim. Já se sente alguém, né? Com certeza. Gostei demais, viu? Eu tô nesse? Hã? No luxo? É, é Norde Luxo. É. Porque, vindo de você, eu achei que você não ia me colocar nele, né? Mas a gente se conheceu ontem e o senhor já tem algo contra mim? Demais. Cada vez mais. Cada vez mais. Norde Hotels, uma rede maravilhosa e você vai, aqui a gente quer agradecer muito. Também agradecer de coração, tá certo? Que também parceiro nosso aqui, o Cactus Restaurante Hamburgueria e Pizzaria. Em Juazeiro não tem lugar melhor pra você comer. Assim, além do ambiente que é maravilhoso, você paga uma quantia que é bem interessante, bem chamativa e come à vontade, tá bom? E ainda tem direito a suco, refrigerante e sobremesa. E aí, padre, o Cactus? Jantei lá ontem, almocei hoje também, comi como um padre. Comeu como um padre. E é boa a comida, churrasco à vontade, picanha, hambúrguer, pizza, cactus. Em Juazeiro não tem lugar melhor pra que você possa comer com a sua família e comer à vontade. A melhor coisa é você sentar numa mesa e pedir duas jarras de refrigerante, duas jarras de suco de laranja, comer à vontade, carne assada e depois ainda pedir a sobremesa. Maravilhoso. Depois daqui a gente vai pra onde, padre? Vamos jantar lá. Jantar no Cactus. Exatamente. Com certeza. E eu quero pedir aqui, a nossa produção vai trazer pra gente fortalecer. Enquanto a gente chega a duas mil pessoas, tá bom? Enquanto você vai fazendo também o seu Pix pra doar e participar do sorteio. Quem doar o Pix? Quem doar com o Pix ou no Super Chat, que é esse Szinho do lado dos comentários, vai... Uma caneca, Santo Flow, tá certo? E também um crucifixo de resina lindo, que a gente vai mandar pra sua casa, a caneca autografada pelo padre Patrick. Você doa pelo Pix e manda o comprovante para o WhatsApp que está fixado nos comentários, tá bom? E também pode doar no Super Chat, beleza? Que é esse Szinho que tem aí no lugar onde você pode fazer um comentário. Mas vai chegar aqui o cafezinho. Eu queria pedir aí, eu acho que o cenegrafista consegue... Tem ali atrás... Olha atrás do senhor o que é que tem ali, padre. Que maravilha. O que é que é aquilo ali? As cápsulas Três Corações Santa Clara. Que maravilha. Olha só. Santa Clara, Três Corações, parceria forte aqui no nosso Santo Flow. A gente agradece. Tem um cafezinho aí, Santa Clara, chegando pra nós, não tem? Mostra aí o vídeo de Santa Clara. Santa Clara é uma maravilha. Café Santa Clara, todo mundo fica feliz. A gente agradece também a parceria com o Café Santa Clara. Todo o Brasil você encontra Santa Clara ou Três Corações. Tem aquelas cápsulas maravilhosas. Aqui no nosso estúdio tem uma máquina, né, padre? Tá vindo. Tá vindo, viu, o cafezinho, padre. Você vai me oferecer um café? O senhor aceita? Aceito. Achei que não, ia ficar só na água mesmo. Não, mas o Santa Clara, nosso patrocinador... Porque a castanha você viu que eu não comi mais, né? Não, mas recentemente o senhor acabou de dizer que faz mal. Então, obrigado, Santa Clara, porque eu tenho certeza que se fosse pelo Guto, ele não ia me dar café, viu? Estamos aqui também no oferecimento do Café Santa Clara. A gente agradece muito a parceria com Santa Clara. Que cápsula... Rapazinho, olha, a melhor coisa é você estar ali, um café expresso em casa, com a maquininha, ou então fazer o café mesmo tradicional Santa Clara, de manhã. De tardezinha, qualquer horário. Café Santa Clara, tudo fica mais gostoso, como você está vendo aí no vídeo. Tem o café que você faz ali com o pó, tem aquele que é granulado. E está chegando aí duas xícaras para a gente. Café Santa Clara. Tem cápsula à vontade aqui do Santa Clara, para todo mundo a gente agradece. Volta a entrevista, estão dizendo aqui. A gente tem que agradecer a quem nos ajuda, né, padre? Claro, gente. Necessitamos, né? O padre viu aqui a estrutura do nosso estúdio. O que é que achou, padre? Maravilhosa, né? Fiquei impressionado com a estrutura aqui, o pessoal trabalhando por detrás aqui, né? Vocês não estão vendo. E a gente sabe que isso gera custos, despesas. Então até convido aí quem está assistindo, né? Colabore aí, participando do sorteio. Vamos ajudar, porque eu acho que é uma causa muito nobre este podcast, voltado para a igreja católica. Porque a gente tem necessidade disso hoje na internet. A gente agradece também a você que está fazendo o Pix, mandando comprovante pelo Zap, ajudando também no Super Chat. Tá bom? Vamos lá. Ô, padre, eu queria pedir para que a gente pudesse comemorar o cafezinho duas mil pessoas. Tá bom? Para comemorar o cheiro, padre. Estou sentindo já. Ah, que maravilha. Se vocês pudessem sentir... Daqui a pouco também eu vou anunciar o terceiro convidado do Santo Flow. Que é uma pessoa admirável. Eu admiro demais esse homem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Que maravilha, que coisa boa. Ô, padre, o senhor responde muitas caixinhas de perguntas sobre relacionamentos. Padre, eu fui traída. Padre, meu marido isso. Padre, minha esposa isso. Ali o senhor brinca, né? Faz aquela... Mas é uma realidade difícil hoje. Primeiro, a realidade do casamento. E depois, a desvalorização da pessoa. Mesmo ali. Que passa por aquilo tudo e simplesmente... Sim. Eu acredito muito na família, no matrimônio. Eu me esforço muito, quando eu assisto a um matrimônio, para deixar uma mensagem para os noivos significativa. Então, é um dos sacramentos que eu mais gosto de estar, de assistir. E não é o padre que celebra o casamento, são os noivos. Mas eu gosto muito de assistir o casamento. E de falar sobre ele também, daquilo que eu acredito ser. Sim, sim. E eu vejo o seguinte. Que o matrimônio, ele precisa ser entendido, assim como o sacerdócio, como uma oferta de vida. Acho que não existe essa história de a gente, assim, casar, achando que estamos casando para nós. A gente está casando para outra pessoa. Para outra pessoa, verdade. Então, o amor, ele exige esse sacrifício, essa renúncia, esse oferecimento de vida. Ele pede isso de nós. E quando se esquece disso, aí a gente vem e se depara com os grandes fracassos, né? Porque as pessoas, elas se esqueceram desse propósito de se doarem, de se ofertarem para o outro. É bênção, é graça de Deus. Eu valorizo demais a família. Eu acho que é uma vocação, e é uma vocação, assim, divina mesmo. E eu acho que o segredo é Deus. Quando Deus é o centro, pode vir as tempestades, os ventos contrários, que a família permanecerá firme ali sobre aquela rocha. São realidades que realmente a gente acompanha, a gente vê a caixinha de perguntas que o senhor vai lá responder. Chegou, o cafezinho, o café Santa Clara chegou. Vamos afastar um pouquinho aqui a caneca da água, tá bom? E está aqui, vamos tomar, padre, um cafezinho. Padre, o senhor se sente 100% curado da depressão? Estou muito bem, mas eu sempre tenho medo de recaídas, né? Sim. Hoje eu me sinto muito bem. Eu sei identificar hoje que às vezes eu tenho os meus momentos tristes, mas que não duram. São passageiros, né? É a esperança que a gente tem que alimentar no nosso coração de que aquilo é passageiro, de que não vai durar. Mas, assim, eu hoje me sinto bem, sim. Eu não senti ainda nada parecido com aquilo que eu senti naquela época que eu mencionei aqui para vocês. O senhor foi muito criticado nessa época da depressão, dizendo assim, isso é besteira, isso é falta de Deus. Um padre está com depressão é porque não reza, é porque é isso, é porque é aquilo. Não, eu encontrei muito carinho. Sério, padre? Muito carinho, muitas pessoas nesse momento se mostraram solícitas, né? Pessoas próximas a mim. Então, eu me senti amado, me senti cuidado nesse momento. Para quem está assistindo a gente, padre... O quê? Ah, tá. O padre está tomando café Santa Clara. Três corações. Feito agora, padre. Uma delícia, viu? Muito bom. Muito bom mesmo. Agradecer aqui o café Santa Clara, viu? Que coisa boa. Ô, padre, para quem está assistindo que já passou por uma depressão ou algo parecido, o que é que o senhor mais fez que ajudou, além de ir na psicóloga? É um tripé, um tripé, né? Eu acredito nisso. É a psicologia, a terapia, a medicação e Deus, principalmente Deus, né? Eu acho que a fé, ela produz no coração do ser humano a esperança. Diante de uma tragédia, Guto, por exemplo, diante da morte, eu vou colocar uma evidência que talvez seja a pior das dores que a gente pode sentir quando a gente já não tem a presença de alguém que a gente ama. O ser humano, diante da morte, ele tem direito a tudo. Ele tem direito ao desespero, ao sofrimento, a chorar. Ele tem direito a tudo isso, parte do luto, que é necessário até. A gente só não pode perder a esperança. A partir do momento que a gente perde a esperança, a gente deixa de acreditar que algo possa acontecer, que algo que ainda vai chegar na nossa vida irá se concretizar de verdade, né? As pessoas que passam por isso, às vezes, elas têm a esperança eliminada delas. Elas não conseguem ter esperança. É por isso que a gente vê tantos casos de suicídio, né? Porque as pessoas deixaram de ter esperança. Então, é uma forma, assim, que elas têm naquele momento de aliviar a dor. Eu não tenho mais nada a fazer nessa vida. Eu não tenho por que estar aqui. A minha vida, ela não presta, não vale nada. Eu não tenho motivo mais para viver. Então, a gente vai se enchendo dessas coisas. Porque perdeu a esperança de a gente acreditar que a nossa vida é dom, que a nossa vida, ela é dádiva de Deus e que a gente precisa entender que o melhor ainda vem, que o novo, que o sol vai nascer mais uma vez na nossa vida, né? E quando eu entendi isso, quando eu percebi que eu precisava de ajuda, que daquele jeito eu não podia continuar, eu comecei a retomar essa esperança. Eu comecei a enxergar que a minha vida não se encerrava ali. Eu nunca pensei em suicídio, nunca foi uma pauta na minha vida, né? Mas eu sei que muitas pessoas pensam isso, né? É recuperar a esperança. A gente sofre, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, vai ser dias ruins, mas o melhor ainda vai vir. Essa bênção de Deus, a graça. Então, chega um momento que você acorda e as cores vão ficando mais nítidas, o sol brilha de forma mais intensa, você vai recuperando sorriso. Eu lembro muito bem o dia que eu voltei a sorrir. Aliás, o dia que eu dei uma gargalhada, assim, que eu já não tinha mais, fui assistindo um filme. Sério, pai? É, um filme. Mas passou tempo assim, sem conseguir dar a gargalhada? Muito, eu não conseguia mais rir. Sério, pai? É, sério. Eu escrevi uma frase do filme na parede do meu quarto, né? Que é um... Acho que se chama Como Eu Era Antes de Você. Um filme bobinho, assim, romântico, mas conta uma história muito bonita, né? E, em certo momento, lá tem uma cena que é o seguinte. O rapaz, acho que vocês já assistiram a maioria, ele fica tretaplégico por causa de um acidente e ele quer fazer o suicídio assistido, permitido lá na região dele, né? E, aí, entra essa pessoa na vida dele e, aí, muda um pouco a vida dele. No final, ele acaba se suicidando mesmo, né? Mas, aí, tem uma hora que ele chega para ela e diz o seguinte. Sabe o que eu vejo quando eu olho para você? Ela diz assim. Não me diz que é potencial. E ele afirma. Potencial. Ele vai dizer. Você tem que ampliar os seus horizontes. Você só tem uma vida. E é seu dever vivê-la o mais intensamente possível. A nossa vida é breve, gente. É breve, é um sopro. A gente não tem certeza do amanhã. A gente não tem certeza do que virá. É esse o momento que a gente tem de tomar as decisões que a gente precisa tomar. Não é amanhã, não é depois. É agora. É nesse momento. É o instante que Deus nos deu. Nesse momento, a gente tem o poder de proclamar, assim, eu não quero mais viver esta vida que eu estou vivendo. Eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu creio que Deus ainda vai mostrar o quanto é bom viver, o quanto é bom estar no meio de pessoas. Verdade. Ô, padre, é tão interessante o senhor também abrir o jogo para todo mundo, né? Que teve depressão, que se afastou da paróquia por isso, e que começa a abrir uma caixinha de perguntas, responder para o pessoal e vai superando isso, superando. E isso mostra para as pessoas que estão acompanhando, para mim, para todo mundo que está acompanhando, o quanto é importante você não se fechar numa bolha, num casulo, numa hora dessa. Porque quanto tempo o senhor passou para poder dizer, rapaz, agora eu preciso de alguém, de alguma ajuda? Eu acho que foram alguns meses, né? Foram uns quatro, cinco meses. Nossa, foi muito, padre. Porque eu fui definhando, né? Fui definhando cada vez mais. Eu lembro, assim, que nesse momento, eu lembro que a minha mãe foi lá em casa, e aí foi tudo muito trágico, né? Minha mãe foi lá em casa, porque eu liguei para ela, venha, né? Eu assumi isso para minha mãe. Venha. Quando ela chegou lá em casa... Para ela deve ter sido difícil para ela. É, foi. Quando ela chegou lá em casa, me ligaram, isso eu não tinha falado com ninguém, para a minha família. Uma prima minha me ligou, perguntando se a minha mãe estava comigo. Eu falei que sim. Que o irmão dela, um tio meu, havia acabado de sofrer um acidente gravíssimo, de moto, né? Que estava entre a vida e a morte. Duas horas depois, ela liga falando que ele tinha falecido, né? Então, foi um baque ainda maior, assim. Doeu mais ainda, né? De forma intensa. E aí, eu fui para a casa dela. A gente voltou naquele dia. Fui para a casa dela. É como eu disse, eu me senti muito amado, né? As pessoas que... Muita gente se importando comigo. Eu não tenho problema de falar sobre isso. Não tenho nenhum problema. Pelo contrário, eu gosto de falar, às vezes, assim, para mostrar isso. E a depressão, ela mudou a minha vida também. Me tornou um ser humano melhor. A mãe do senhor sempre foi... O senhor escreve muito bem. Tem uma capacidade de dominar as palavras, também falando. Quando é muito especial, assim, a pessoa percebe. Mas, quando era pequeno, parece que não gostava muito de ler, né? Eu fiquei sabendo que a mãe do senhor pegava uma tábua de madeira, uma coisa assim, e ficava olhando se o senhor ia ler, e se o senhor não lesse... Era um ditado que ela fazia. Era um ditado. E se não fizesse, apanhava. Era assim, padre? Ela dava umas... Colher de madeira. Colher de pau. É, colher de pau, né? Aí ficava eu e meu irmão, assim, na frente. O senhor amava ler, né? Meu irmão sempre foi mais inteligente. Insuportável, Deus me livre. Mais inteligente, mais bonito, né? E ele acertava tudo. Tudo. Tabuada, os ditados, essas coisas. Ele nunca levava reguada. Era sempre eu que levava na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. Acho que é por isso que eu fiquei meio doido, né? Ela dava... Não era com força, né? Ela dava lá. Ela foi muito criteriosa, minha mãe, com o estudo da gente. Tô vendo. Eu devo demais a ela nesse sentido, assim. Eu lembro que uma vez na vida... Sim. Uma vez apenas, eu tirei uma nota vermelha. Foi a única nota que eu tirei, uma nota vermelha. E aquilo, pra mim, foi um drama. Porque eu não tive coragem de falar com ela. Eu fiquei protelando de falar aquilo até quando eu não podia mais. Porque eu sabia que seria horrível lá, né? Era uma briga lá pra não ter mais fim, né? Sim. Mas ela sempre insistiu muito. Eu lembro que quando, às vezes... A gente sempre estudou em escola pública, tanto eu como meu irmão. E quando o professor faltava alguma coisa, que a gente chegava mais cedo, ela brigava. Como se a gente tivesse culpa de o professor ter faltado. Ela brigava com a gente, o que vocês estão fazendo aqui? Uma hora dessas, era pra estar na escola, não sei o quê. Eu agradeço muito ela. Ela colaborou muito, assim, pra nos formar também. A educação, ela fez direitinho. Muito bom. Olha, você que tá aí, dá tempo de você fazer a sua pergunta. Eu vou olhar e vou fazer algumas perguntas. Pergunte o que você quiser pro padre Patrick, tá bom? Porque eu vou olhar aqui e vou selecionar algumas pra perguntar ao padre. E vamos lá. Estamos chegando a duas mil pessoas. A gente conta com você pra você copiar e colar. É a nossa meta de hoje até o final. Pra chegar aí, bater a nossa meta do nosso primeiro episódio, tá bom? Copia, cola e manda pra todo mundo. Ô padre, agora... O senhor tira umas fotos com as camisas bonitas, óculos escuros, não é? Quando pequeno, parece que o senhor não se sentia muito bonito assim. O senhor acha que isso, depois que cresceu, aflora mais o senhor gostar de valorizar a beleza? E até que... Até... Qual o limite pra um padre cuidar da beleza? O senhor acha que tem? Sim. Eu não era uma criança bonita mesmo, não. Eu era meio estragado, assim, sabe? Ou o irmão do senhor era muito? Eu até comentei, assim... Eu cansava das visitas, irem em casa e elogiando o meu irmão. Nunca tinha recebido... Que menino bonito, que menino bonito. Mas, rapaz... Foi trauma pra mim, né? O senhor não escutava. Pessoal, bota nos comentários aqui, pro padre ler depois. Padre, o senhor é lindo. Padre, o senhor é bonito. Mas hoje eu me acho mais bonito que ele. Ah, acha? Do que o Maico? Sim. Tá estragado hoje. Cachaça, né? Estragou ele, né? Eu me acho, sim. Mas diga aí. Ah, então. Eu não me achava uma criança bonita mesmo, não. Não era, né? Vendo as fotos hoje, assim, eu não era. Quando eu era bebê, eu era bonito. Mas depois eu me estraguei um pouco, né? Padre, cuidar da saúde, da beleza, assim... Eu vejo o nosso corpo como... Como dádiva de Deus. A gente tem que cuidar dele, né? Cuidar da nossa saúde. Então, da alimentação. Cuidar da nossa aparência também. E sem excessos. O que prejudica é o excesso, né? Por exemplo, vocês quando... Você quando começou a namorar com a sua esposa, eu imagino assim, que se tinham cuidado, principalmente por parte das mulheres, isso, né? Sim. De ficar bonita. De ficar bonito. Para o encontro, né? Para o namoro e tudo mais. É o período da conquista. Depois, né? Se perde isso. Parece que se relaxa, qualquer jeito vai, né? E tudo mais. Mas nesse primeiro momento, a gente se esforça para isso, né? E assim, eu tenho 34 anos hoje. E eu olho assim... Há 10 anos atrás, quando eu tinha 24, eu me sinto muito melhor hoje. A gente preparou uma foto. Não, é brincadeira. É brincadeira. Não, graças a Deus. Não há... Nem tanta aparência, mas o vigor físico mesmo, sabe? Eu me sinto mais jovem hoje do que há 10 anos atrás. Porque eu comecei a cuidar mais de mim mesmo. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde. Então, assim, apesar de odiar, isso é de verdade, né? Eu odeio academia. Eu estou lá, né? Estou lá reclamando. É a pior hora do meu dia. Mas, assim, eu reconheço que é uma necessidade. Então, assim, é se preocupar, né? Com os excessos. Eu acho que o excesso, ele é prejudicial. Essas camisas bonitas das fotos aí, é do Maico. É do Maico? É, a gente viaja junto e aí eu pego uma camisa para tirar uma foto. Prepara outro corte aí, por favor. Padre Patrick tira foto só com a camisa do irmão dele. Tá bom? A maioria é. A maioria é dele? Sim. Ele é chique assim? Ele é todo ligado nessas coisas aí, né? Ele é abusado. É, né? É. Ô, Padre, o senhor leva a vida com muita leveza. Não é? Que é uma raridade no mundo de hoje. O mundo de hoje é cheio de correria, é cheio de complicação, é cheio de confusão. E o que é que o senhor faz para levar a vida assim? O senhor acha que também é fruto da oração? Da missa de todo dia? Sim. Da escuta de Deus, da liturgia das horas, daquilo que um padre vive todos os dias. E o senhor tenta também passar isso nas redes sociais, né, Padre? Sim. A gente descomplicar a vida, né? Acho que a gente às vezes complica a nossa vida por coisas pequenas. A gente vai se preocupando demais com aquilo que às vezes é irrelevante. Sabe aquela frase, Guto, do Pequeno Príncipe, lá daquele livrinho que a gente lê lá, que é, parece ser um clássico, né, assim, clichê já falar, mas é uma verdade? O essencial é invisível aos olhos. É verdade, assim, a se atentar com as coisas simples, com as coisas pequenas. Quando eu leio uma passagem do Evangelho, geralmente as pessoas, elas tendem a valorizar o grande. O Evangelho de domingo passado, a multiplicação dos pães. Se a gente lê aquela passagem, assim, num primeiro momento, só o que vai nos chamar a atenção é que Jesus alimentou cinco mil homens com cinco pães e dois peixes. O milagre, né, da multiplicação dos pães. Mas quando eu estou lendo um texto do Evangelho, eu procuro identificar as coisas simples, as coisas pequenas. Jesus manda as pessoas sentarem, a relva, o descanso antes de alimentar, a necessidade de sentar e ouvir Deus, de a gente parar um pouco, né. Então essas coisas pequenas é que dão sabor à nossa vida. Quanto mais simples a gente for, quanto mais a gente perceber que não precisamos de tanto assim, mas com mais leveza a gente vai levar também. A vida não é difícil, não é dura. Eu acho que o povo nordestino é uma prova viva disso. Eu já tive em alguns lugares do Nordeste, de situações muito precárias, assim, mas você conversa com as pessoas, elas transparecem uma alegria, elas resplandecem. Isso é verdadeiro, aquilo, sabe? Uma alegria que é como se elas tivessem tudo. Mesmo faltando tanta coisa ali, elas são plenamente felizes. Essa leveza faz com que o senhor aborde temas polêmicos, tabus, como a homossexualidade, por exemplo. Às vezes tem caixinha de perguntas que o senhor responde e tudo. E o pessoal pega muito no pé. Ah, tem muito padre que parece ser homossexual. Como que o senhor lida com isso e o senhor responde? Claro assim, eu não consigo responder todas, né? E eu também faço um filtro, né? Qualquer coisa que eu vou poder responder. Em relação à homossexualidade, né? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre isso. Os pais têm muita dificuldade de falar sobre isso. Os padres também têm muita dificuldade de falar sobre isso. E quando falam, é muito mais num sentido de acusação. Isso. E eu não concordo com essa veia, né? Certo. Nesse ritmo. Eu penso o seguinte, que quando eu olho uma pessoa na minha missa, quando eu olho alguém entrando ali pela porta, eu estou vendo uma pessoa. Eu não estou vendo a sexualidade daquela pessoa, sua orientação sexual. Eu não estou vendo a sua raça, não estou vendo a sua cor, não estou vendo nada disso. Eu quero ver aquela pessoa. É uma pessoa que está ali. É um filho de Deus que está ali. E se está ali, é porque, de alguma forma, Deus o atraiu para estar até ali. Foi Deus que o chamou, que o conduziu, porque ele precisava estar ali de verdade. E eu tenho a missão de acolher aquelas pessoas, independente de quem seja. Jesus fez isso. Ele sempre teve uma predileção por aqueles que todo mundo excluía, desprezava. Os pobres, os doentes, os cobradores de impostos. Então, Jesus tinha essa predileção. Então, eu acho muito pesado, por exemplo, você, um padre que seja, dizer assim, olha, você está no inferno porque você é homossexual. Além de ser pesado, eu acho isso um pouco desumano. Falta uma caridade nesse sentido. A igreja, até onde eu entendo, ela reconhece pessoas que estão no céu. Por isso que canoniza o processo de beatificação, de santificação, de canonização. A igreja reconhece que aquela pessoa está no céu. Mas a igreja nunca disse que alguém está no inferno. A igreja nunca se pronunciou, por pior que seja a pessoa, dizendo, esta pessoa está no inferno. E ela não pode fazer isso, porque a igreja, por mais que seja inspirada pelo Espírito Santo, ela não pode medir a misericórdia de Deus. Ninguém pode medir a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, a gente não consegue compreender com palavras, explicá-la com palavras. Ela está muito além da nossa capacidade humana de pensar as coisas. E eu acredito muito que esta misericórdia, ela é capaz de mudar o coração do ser humano e de salvá-lo. Eu vejo com muita tristeza que às vezes algumas pregações, eu estou falando de nós católicos, eu não estou falando de evangélicos, são pregações muito voltadas para isso, para o inferno, para o demônio. Condenatórias. Então, a fé se torna algo que te dá medo, você sente medo. E não pode ser assim, a gente não pode ter medo de Deus, a gente precisa ter... Eu acredito no inferno, eu acredito que pessoas serão condenadas, mas eu acredito muito mais na misericórdia de Deus, e eu procuro sempre pregar isso, a misericórdia de Deus, a sua bondade, a sua ternura, um Deus que ama, independente de quem seja. Muitos homossexuais procuram o senhor para se aconselhar? Muitos. Muitos homossexuais, evangélicos, me procuram muito. Eu fico surpreso com isso, porque evangélicos que me procuram na secretaria de uma igreja católica. Sim. E eu tenho a minha consciência tranquila. Naquele momento que um evangélico me procura, eu nunca disse assim, olha, vem para a igreja católica e largue a sua igreja. Porque a fé, minha gente, não é uma experiência, ela não pode ser decidida num momento de dor. Verdade. De fraqueza. Precisa ser um ato livre. Então, a pessoa que escolhe crer, a pessoa que escolhe uma fé para professar, ela precisa se sentir livre para fazer aquilo. Quando ela é influenciada, ela não escolhe bem. Assim, Guto, me conhecendo, por exemplo, se eu quisesse ganhar dinheiro através da fé, a partir de agora, o padre Patrick rompeu com a igreja católica, eu aluguei lá um prédio, alguma sala, alguma coisa, coloquei um nome lá, a minha igreja, e eu vou contratar um tocador de violão e um bom cantor. Eu tenho certeza que eu conseguiria ganhar dinheiro através da fé. É fácil você comover alguém com palavras. É fácil você entrar no coração da pessoa que está sofrendo naquele momento. Mas não é teu direito. Você não tem o direito de fazer isso. Você tem que colaborar para aquela pessoa cicatrizar a ferida que ela tem naquele momento. Então, as pessoas me procuram. Deus te ama. Isso não resume sua vida. Você é mais do que isso. Fique bem. Fique bem. Procure Deus. Vai procurar tua fé, tua religião, tua igreja. Vai, participe. Não é o momento de eu apresentar ali a igreja católica naquele momento. É o momento de apresentar a Deus. Por mais que eu ame a igreja, eu ame mesmo. E quero servi-lo até o último instante da minha vida. Algum padre que chegou a inspirar o senhor para o caminho de ser padre, não? Ou foi muito... Eu tive um bispo que me inspirou muito, que foi Dom José, pela bondade, por um coração muito generoso também, que foi meu primeiro bispo, tempo de seminário. Mas eu, graças a Deus, eu tive contato com muitos padres, padres bons, irmãos na minha diocese, que demonstravam muito esse amor à igreja, a Jesus, a salvar as pessoas. Então, assim, principalmente os padres da minha diocese, eu devo muito, assim, pelo cuidado que tiveram com as pessoas, mesmo assim, eu vi aquilo, né? E aquilo me inspirou muito. A produção vai preparar aí o sorteio, tá certo? Já vai preparar, a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho, e nós vamos anunciar o nosso próximo convidado do nosso Santo Flow, da próxima quinta-feira, dia 5 de agosto, tá certo? que será o nosso querido Padre Rony, de Chorozinho, Ceará, ele vai estar lutando aí contra o câncer, não é, Padre Patrick? O Padre Rony será o nosso próximo convidado, dia 5 de agosto, próxima quinta-feira. O que é que você achou? Coloca aí nos comentários. Padre Rony, no Santo Flow, próxima quinta. Uma figura, viu? Assistam, que vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Tá fazendo agora radioterapia, se não estou enganado, né? Mas assim, você olha para aquele homem, você não diz que ele está enfrentando tudo isso com tanta graça, né? É o amor de Deus mesmo ali. Já conversei com ele, conversei hoje, inclusive. Um abraço, meu querido, viu? Fique bem aí. Que maravilha. Então, Padre Rony, nosso próximo convidado do Santo Flow, depois do Padre Rony, vai ser, não vou dizer. Surpresa. Mas já está marcado, já está agendado. Graças a Deus, e também a sua ajuda, esse Pix que está na tela aí direto, esse superchat que chegou aqui, tudo isso é para que a gente possa ir conseguindo, bancando as passagens, o deslocamento, né? O Padre veio do Pará. 24 horas em Juazeiro, já volta amanhã, não é, Padre? Volta amanhã. Então, tudo isso tem um custo, uma produção que a gente mantém aqui no Santo Flow. então, a sua ajuda é realmente muito bem-vinda e quem ajudou com o Pix vai levar a caneca autografada e cadê o crucifixo? E o crucifixo, a caneca, traz aí, minha filha, pega aqui a caneca do povo também aqui para me mostrar e traga Jesus aí o crucifixo para o pessoal ver o crucifixo de resina que está na sua mão, meu amor. Pode trazer na frente da câmera, não tem problema não, aqui é podcast, o pessoal está pensando nós estamos na TV, aqui pode aparecer, mas, esse aqui, olha, com a medalha de São Bento, aqui é a coisa mais linda, vai chegar na sua casa, você que ganhar o sorteio daqui a pouquinho. Já está pronto aí o material do sorteio? A gente vai fazer já já. Eu quero de coração agradecer aqui, foca aqui na, vamos lá, Padre, mostrar, Santa Clara, Café Santa Clara, Três Corações, a gente agradece aqui o patrocínio e a parceria todo o santo flow agora vai ter Três Corações Santa Clara, tá certo? Pode colocar para aparecer a logo também, produção, tá certo? A gente agradece muito, também agradece a Norde, vai descansar ainda uma noite lá, né, Padre? Boa. Uma noite, a gente agradece. Que horas começa o café da manhã, será no hotel? Você vai sair cedo, né? Será que é seis? Não vai dar nem tempo. Não vai dar nem tempo de deliciar, né, tanta coisa boa, né? Isso mesmo. Pessoal, Paraíba, Campina Grande, João Pessoa e Juazeiro do Norte, o hotel que você tem que ficar é esse aqui, ó. Mostra aí. Aqui é o Nord Luxor Hotel, aqui em Juazeiro. Lindo, lindo, lindo. E a gente agradece também Cactus, restaurante, hamburgueria e pizzaria, que está nos alimentando esses dias. O padre está dando conta lá, não é padre? Graças a Deus, que maravilha. Eu vou selecionar aqui três perguntas do pessoal que está mandando aqui. Três perguntas. Estão perguntando aqui se o senhor já teve alguma namorada, alguma vez, porque um dia o senhor gravou uma 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 caixinha de perguntas dizendo quem pegou não pega mais. Estão dizendo aqui, não é nem, né? Mas diga aí, padre. Quando eu fiz o Segue-me, nos 18 anos desse retiro, né? Eu fui fazer o Segue-me, eu tinha uma namorada chamada Emanuela e a gente estava namorando há alguns meses e tudo mais. Inclusive, ela colaborou muito, assim, ela foi atrás das cartinhas e tudo e quando eu estava lá no Segue-me, no sábado, ela me mandou uma mensagem de texto, não tinha um WhatsApp naquela época, terminando comigo. Eu nem sofri muito, não. Sofreu, não? Não. E eu tive essa namorada, tive outra antes dela também. Ah, olha aí, está respondido, né? Porque aqui é a pergunta que foi até agora, agora eu posso fazer uma difícil? Não, eu acho que não é difícil, não. O Kaique está perguntando se ficar é pecado. Eu acho que o ficar não tem um propósito, né? É você, assim, curar uma carência, preencher vazio com vazio. Não tem um propósito. Eu acho que a gente tem que se relacionar com pessoas que a gente pensa algo a mais, né? que a gente tem planos com essa pessoa. Porque você usar alguém para suprir suas carências, as suas necessidades, eu acho que isso não traz uma felicidade que dura. Pode fazer a pergunta aqui que eu estou olhando, viu? O Doug Xavier fez um comentário, a beleza do padre é interior. Obrigado, viu? Adorei. Foi uma crítica, não foi isso aí? Eu vou passar. Vamos para a pergunta aqui. Guto, pergunte aí ao padre se ele faria harmonização facial. Eu já fiz botox. Já? Já. Inclusive, eu fiz agora vindo para cá lá em Belo Horizonte. Fez alguma diferença? Não, eu só estou perguntando. É porque eu não conheço antes dessa face. Nossa, como tu és, hein? Não fez? O senhor achou que fez? Claro que fez. A pele estica, fica lisa, né? Meu Deus do céu. Não, agora a harmonização facial é caso de mudar a cara. não faria, não. Não faria, não? Botox, sim. Vamos lá, vamos lá. Perguntas, mande a sua pergunta. Vamos ver aqui. Gostaria de saber, padre, como lidar com as pessoas que querem fazer o mal para derrubar uma colega? Faz o bem. Se estão fazendo o mal contigo, faz o bem. O mal se vence com o bem. Não adianta. Se você faz o mal com o mal, você perde a sua razão. Como dizia São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. faça o bem. Você destrói os planos dos maus fazendo o bem. Outra pergunta. Vamos lá, vai mandando aí. A gente vai fazer um rápido aqui, como é que chama? Perguntas relâmpago aqui para o padre Patrick. A falta de padres jovens na igreja afastam a juventude? Assim, eu vejo muitos padres jovens hoje. Está cheio, né? Acho que a gente está tendo muitas vocações. e eu acredito que tem muitos jovens voltando para a igreja também. Sim, com certeza. Vamos ver aqui outra pergunta. O pessoal que está chegando aqui pergunta. Vamos ver aqui. Fiz uma promessa para Deus para que algo não acontecesse. Se eu quebrar a promessa, esse algo pode acontecer? É pecado? Deus não vai te punir se você quebrar uma promessa. Mas o compromisso que você faz com Deus, se é uma promessa ou qualquer outro tipo de compromisso que você faz, você tem que se esforçar para mantê-lo, né? Se você fez uma promessa diante de um desespero, diante de uma dificuldade, quando a gente está assim, a gente faz qualquer coisa e pensa de fazer qualquer coisa que a gente não vai dar conta, né? Então, você tem que procurar um padre, né? Para que ele direcione essa promessa. Por exemplo, assim, ah, eu fiz uma promessa se acontecesse isso na minha vida, eu ia levar o meu filho em Aparecida do Norte. Sim. E aí, então, você se vê diante de uma situação que você não tem dinheiro para ir para Aparecida do Norte e levar o seu filho. O padre vai poder dizer vai na capelinha de Nossa Senhora Aparecida que tem aqui na paróquia, né? Que vai estar certo. Letícia está perguntando a vaidade é pecado? A vaidade é um pecado, é um dos pecados. Mas, assim, não é vaidade, Letícia, você se arrumar, você passar uma maquiagem, você se arrumar bem, isso não caracteriza o pecado da vaidade. Cuidado com os excessos. Tem muita inveja entre os irmãos sacerdotes? Não vejo, não vejo, assim, tem as discordâncias, né? Eu acho que é normal a maneira diferente de um e outro pensar. Mas eu acho que não é uma... É, deve existir, claro, mas acho que muito menos do que se pensa. A Cláudia está dizendo Padre, sou evangélico e sou sua fã. Continue nos alegrando com seus conselhos impactantes. Deus te abençoe. Amém, Cláudia. Deus te abençoe também. Obrigado, viu? Existe muito mais o que nos une do que nos desune. Padre, você tem muitos ciúmes da sua irmã? Não, não tenho. E do irmão? Por mim, pode fazer o que quiser. Nossa! Nossa! Pesou o clima aqui, Padre. Ele é mais velho? Não, ele tem um ano... Não, eu amo ele, eu estou brincando. A minha irmã, eu não tenho ciúme dela, nunca tive. Assim, ela teve os namorados dela, hoje ela está namorando. Eu procuro não me envolver muito, assim, para até ter uma certeza de que é alguma coisa que vai durar. Mas eu também, assim, manifesto quando eu não me identifico. Quando eu não me identifiquei com um deles, eu manifestei isso. Eu não acho que seja uma boa pessoa. E foi dito e feito. Não deu certo. Graças a Deus. Ah! Padre, celebrar a missa aqui em Juazeiro na próxima oportunidade. foi muito rápido, não é, Padre? Sim, vou voltar, né? Vou voltar. Se Deus quiser, estaremos juntos de novo. A Lu está perguntando se o senhor tem amizade com algum padre famoso. Não. O padre Rony, né? Sim, conhecido. É mais muito conhecido. Eu não conheço os padres famosos, Fábio de Mello, Alessandro Campos, o que mais? Que tem? Reginaldo Manzotti. Não conheço, não. Certo. A Sama está perguntando sobre as cantadas, mas a gente já falou. Já falamos sobre... Já falou, não é, Padre? Já falou sobre e o senhor finge demência. Finge demência. Tá certo. Ô, Padre, eu já repito... Quando é maldoso, né? Se for um elogio bonito, eu retribuo, né? Obrigado. Mas você não é... Você não é bonito, né? Você não é bonita. Obrigado, você também é. Pergunta das brusinhas da irmã do padre. O que é isso? É porque eu postei uma foto da minha irmã, né? Alguém perguntou se eu... Se eu tinha irmã. Sim, tenho. Inclusive, segue ela aí que ela está querendo receber brusinhas de recebido. Blusinhas, né? Ah, entendi. Ela já recebeu um monte de coisa. A gente quer agradecer a Carol que a gente fez algumas perguntas a ela e ela respondeu para ajudar. Ela respondeu. A gente quer agradecer a ela. Um beijo. Um beijo. A Lirani pergunta, você se acha inspiração para novas vocações? Acho que sim. Eu tenho essa responsabilidade, né? Eu sei que tem jovens, principalmente da paróquia, que se espelham muito, né? Que estão começando a enxergar o sacerdócio como uma realidade também. Acho que sim. Ô, padre, na missa, o pessoal fica esperando que o senhor fique brincando na hora da homilia? Às vezes decepciona? Assim, eu também, não vou usar de falsa modéstia, eu acho a minha missa muito bonita. Então, eu tenho uma homilia bonita. Tem um zelo na celebração. Sim, tem um zelo, né? Mas eu não faço piada. Alguma coisa e outra aqui, mas não é um show de comédia. A missa é o rito da missa lá mesmo. Faço um momento bonito, penitencial, uma homilia bonita. A missa é um momento de a gente rezar. O senhor ainda estuda bastante? Gosta de ler? Eu gosto de ler. Depois que ele cresceu. É, gosto. Eu gosto de ler livros não relacionados à igreja. Sim. Gosto de ler livros de história, livros seculares. E eu também estou estudando direito. Agora eu comecei a fazer a faculdade de direito. A Zenayde está perguntando se o senhor tem receio da fama. Nunca parei para pensar a respeito disso. Não se sente famoso? Não me sinto. Continua tocando minha vida. sábado eu estou aí no Pará, lá na zona rural, celebrando para as comunidades de pessoas que nem Instagram tem, sem internet. E a vida segue. Muito bom. Pessoal, o padre escreve muito bem. Quem sabe um dia um livro do padre Patrick? Contando como foi a superação, contando um pouco da história, como foi sair da depressão. Quem sabe, né, padre? Entregar a Deus, né? Exatamente. Você botou uma ideia aqui que eu ainda não tinha pensado a respeito deste assunto, né? Mas talvez seria uma ferramenta interessante. Seria muito interessante. Vamos rezar aí. A editora para sentar está aí para isso, não é? Vamos rezar. Pessoal, vamos fazer o sorteio. A gente agradece direto, padre, aqui 1800, 1600, sem cair. Sem cair liste. Sem cair, sem cair. Graças a Deus. Nós temos aqui todos os nomes que chegaram nos comentários de superchat e quem mandou o WhatsApp com o comprovante pelo Pix, tá certo? A gente vai fazer o sorteio da caneca. Autográfica. Não essa daqui, é outra, tá certo? Porque o padre essa daqui é presente para o senhor. Ah, eu sabia que eu ia falar. Se quiser, pode botar as castanhas dentro para levar também. Castanhas eu não como mais. Estou comendo as ameixas, viu? Não comi mais castanha. Viu? Toma aqui a caneta, minha filha. Essa aqui é um presente para o senhor, Santo Flow. Para o senhor colocar aí uma recordação da vinda ao Juazeiro. lembrar sempre da gente e a gente vai sortear uma autografada pelo padre. A gente agradece ao Café Santa Clara, a grande parceria e também agradece ao Nord Luxo Hotel aqui em Juazeiro, a Rede Nord de hotéis, Campina Grande, João Pessoa, também aqui em Juazeiro. São sete hotéis. Deve ser um melhor do que o outro porque é coisa linda, não é? E também ao Cactus, restaurante, hamburgueria e pizzaria. Estamos chegando aí, viu, galera? Para a gente jantar. Segura aí nossa marmita que a gente está chegando. E também, olha, o cafezinho caiu bem, hein? Pessoal, Café Santa Clara, cápsula para café, você procura Santa Clara Três Corações, está certo? Nossos parceiros aqui na nossa conversa. Padre, vamos fazer aqui o sorteio antes da gente finalizar. Muita gente aqui dando os parabéns. O que vocês acharam do nosso podcast? Comenta aí. Faz o comentário. Eu queria pedir, pessoal, para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, eu queria chegar hoje a sete mil inscritos. Estamos em seis mil e quinhentos. Faz agora a tua inscrição. Se inscreve no canal. Você que está vendo depois também essa entrevista, se inscreve no canal e faz aí a tua parte ajudando a gente a chegar lá. Tá bom? A crescer. Também segue a gente no Instagram. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vou dar um tempinho para você se inscrever agora no canal. Tá bom? Deixa também o seu like e se inscreve agora no nosso canal e fazendo aí a sua parte para que a gente possa chegar hoje a sete mil inscritos do nosso Santo Flow. E próxima semana o Padre Rony vai estar... O número de quanto a quanto? Que eu vou dizer aqui. De quanto a quanto? Diga aí que o Padre vai escolher o número do sorteado que vai levar a caneca e o crucifixo. Tá certo? Um ao sessenta e quatro. Um ao sessenta e quatro, Padre. Vamos botar número vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Qual o nome da pessoa? Traga aí para a gente fazer aqui. Número vinte e sete. Olha como ficou organizado isso aqui. Vocês conseguiram digitar no computador? Caramba, rapaz. Isso é que é uma produção? Número vinte e sete. Ângela Vila. Ângela Vila. Ângela, eu preciso que você mande um WhatsApp para esse número que está aí nos comentários. Tá bom? para que você possa dizer, eu sou Ângela Vila. Aí você manda o comprovante de que você é você mesmo e a gente vai mandar, manda seu endereço e a gente vai enviar a caneca autografada pelo Padre Patrick e também esse crucifixo lindo aqui de resina que é lindo, não é, Padre? Muito bonito. Parabéns, Ângela. Parabéns, Ângela. Pela sua, por ter ganhado aqui no nosso sorteio. Obrigado a todas as pessoas. Olha a quantidade de gente que ajudou, Padre. Obrigado, gente. Valeu, viu? Que coisa linda, que coisa linda. Padre, muito obrigado pela generosidade. O que é que o senhor achou? Maravilhoso. Eu queria agradecer de maneira especial ao povo aqui do Juazeiro, né? Terra do Padre em Cícero. Sim. Eu fui muito bem acolhido, isso é de verdade, não é porque eu estou aqui agora falando, mas assim, por onde eu passei, eu senti muito carinho das pessoas e fui até fazer crossfit hoje, fui no box aí fazer crossfit. Olha aí. e me senti muito amado, muito querido, desde a minha chegada, por vocês que foram me buscar no aeroporto até agora. Então, foi dois dias aí, um dia e meio, muito especial na minha vida e eu vou levá-los no meu coração. Ô, Padre, a gente que agradece ter viajado de tão longe, 20 horas de voo, foi lindo demais, um ato grande de generosidade, de amor e a gente quer agradecer de coração, Padre. Eu que agradeço. O senhor tem uma coisa muito especial, o senhor é muito presente, porque tem gente que está perto, mas não está presente. Não é? É uma pessoa que se dá mesmo, sabe? Se oferta e eu não gosto muito de elogio direto na cara assim, mas a gente sentiu muito isso, né? A equipe sentiu muito... Fala nas costas. A gente sentiu muito isso. O senhor é muito presente, muito presença e muito dado, ofertado e talvez tenha sido por isso que nosso senhor permitiu que o senhor chegasse a tantas pessoas, ao Brasil, ao mundo e eu acho que está só começando. Vamos ver o que Deus espera para cada um de nós. Eu desejo também muito sucesso aí. Acho que é uma ferramenta que vai... Está quase chegando a 7 mil. Pai, pede aí para o pessoal se inscrever. Se inscreva, gente. Pessoal que me segue no Instagram, vamos dar essa força, vamos fazer com que passe de 7 mil, né? Quanto mais gente melhor, eu acho que é uma ferramenta que pode ajudar muitas pessoas a fazer encontro com Deus, né? A gente tem necessidade disso hoje na internet. Tem tanta coisa aí que às vezes dá até um desgosto da gente ver, né? Então momentos como esse eu acho que são maravilhosos. Então se inscreva aí. Se todo mundo que está online agora, 1.300 pessoas está online agora, se for lá e se inscrever, a gente passa da nossa meta de 7 mil hoje. Passa? Com certeza passa. Então vai lá, só é se inscrever no canal, vai nos ajudar bastante. E você que está assistindo depois também, a gente agradece você se inscrevendo no canal e também lá no Instagram seguindo. Daqui a pouco a gente vai gravar aqui um pouco dos bastidores e tal. o padre comendo castanha. Ele está com vergonha de comer para não sair o barulho no microfone, né? É, por isso. É por isso, não é? É, da outra vez... Pessoal, se inscreve no canal porque tem muita gente dando like aqui. Mas se inscrevendo... Coloca na tela aí, Marquinhos, como é que se inscreve no canal aí para o pessoal saber. É bem simples. É nesse botãozinho vermelho você clica em inscrever-se. Se você ainda não sabe, Marquinhos vai colocar aí na tela e a gente agradece o pessoal que doou com o Pix, o pessoal que fez Superchat. Que coisa mais linda foi o nosso programa de hoje. Padre Patrick, está pronto para voltar para Pará e voltar ao Juazeiro de novo, né? Com certeza. Gostou daqui? Espero que em breve. Demais, demais mesmo. Fiquei muito feliz, né? Vou voltar lá para o meu povo, para a minha paróquia, mas eu tenho certeza que o bom Deus nos trará de volta aqui. Eu quero ouvir quando essa pandemia passar na peregrinação do Padre Cícero, que é em julho. Romaria, Romaria, né? Em julho. Quero ver isso de perto com os meus olhos. Que maravilha. E a gente vai esperar com toda alegria. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência. Foi lindo. A gente agradece por toda a equipe que está aqui. Marcos Visual Arte, ao Juna Ilson, que é também aqui da produção, aos meus queridos sócios e parceiros, Maurício Jorge, Poliana. Rapaz, olha, está dando certo, né? Graças a Deus. Assim, às vezes, uns convidados que, né, dão um pouco de trabalho e são meio, assim, abusados. Tem como mudar o apresentador? Eu acho que ficaria melhor. Caramba, assim, tão direto, assim. A minha querida e amada esposa, Zulene, Marianinha, está aqui. Minha filha. Agora, o nome do outro cinegrafista, tem que fazer um curso. Diga aí para eu falar. Candyman. Olha aí. Candyman. Candyman Ladoro. Lodônio. Caramba. Olha aí, padre. Patrick, que é mais fácil. Fico imaginando batizando um Candyman. Candyman, eu te batizo em nome do Pai. Filho. Padre, que coisa feia. Isso é bullying, né? Não, mas eu estou imaginando batizar um Candyman, que eu nunca batizei. Eu batizo João Maria. Eu acho que gravaria o nome, né? Eu acho bonito. Sério. Só o nome. Ele, mais ou menos, né, padre? Mas é um menino bom, né? É o que ficou filmando o senhor. Valeu, Candyman. E o pessoal não vai embora. A gente está dizendo que vai embora, mas o pessoal não vai embora. Pessoal, depois acompanha no Spotify. o nosso episódio. Acompanha também no YouTube. Muita coisa. Os cortes depois no Instagram, no YouTube. Mas se você deseja escutar toda a nossa conversa depois através do Spotify, tem lá também. Nós somos chiques, padre. Spotify, Deezer, Apple Story, todo canto. Olha aí que coisa boa. Padre, vamos terminar com a benção final? Vamos. Com uma breve oração. Rezando para todo mundo que está aí acompanhando o nosso Santo Flow. Obrigado a todos. Vamos receber a benção final. e próxima quinta-feira Santo Flow com o padre Rony. Eita, como vai ser bom. Vai ser um momento muito especial. Vamos ver a vida desse sacerdote que está numa luta grande, não é, padre? Não é fácil, né? Não é fácil o que o padre Rony está passando. Mas Deus tem um propósito para ir e vai ficar tudo bem. Vamos rezar. Bom, de coração desejo que o bom Deus derrame muita graça na vida de todos vocês que estão conosco. Muita benção. Que vocês possam se sentir amados pelo Senhor porque é uma verdade. Ele vos ama. Deus sempre tem o melhor para a vida de cada um de nós. Creia nisso. É a novidade do Evangelho. O Evangelho nos dá essa certeza. certeza do dia claro que vai chegar, do dia da ressurreição de cada um de nós também. Sinta a presença do Senhor Jesus aí onde você está neste momento. Independente do que esteja vivendo, Deus é o teu amparo, a tua força. E eu peço agora que ele derrame essa benção toda especial para você que nos assiste, para todos nós que estamos aqui hoje neste estúdio também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Patrick, obrigado. Vamos jantar? Por nada. Vamos, vamos que eu estou com fome. Eu não podia comer castanha, vamos ver se eu consigo comer feijão e arroz lá. Nossa. É um bom clima para a gente terminar o podcast. É o que temos para hoje. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Acompanhe a gente depois no Spotify. Não esquece de também seguir a gente no Instagram, se inscrever no canal. Acho que a gente está chegando a 7 mil. E divulga para todo mundo que existe o Santo Flow, o podcast católico 100% presencial, ao vivo e semanal. Deus abençoe. Até o próximo episódio, quinta-feira, dia 5, com o Padre Rony. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.